Fala aí meu povo lindo da internet, você que tá ligado no podcast Sem Filtro, seja bem-vindo e desde já deixa seu like meu irmão, se inscreva nesse podcast barra canal, porque aqui é um canal também né mano, você é vagabundo, safado, sem vergonha, que tá lá, tá assistindo, tá mandando recadinho, tá me criticando, tá me elogiando, mas não tá me seguindo mano, segue aqui a gente no podcast, tá bom, porque aqui o conteúdo é de primeira, pega mais uma frase do Rodolfo hein, aqui o conteúdo é de primeira e hoje não seria diferente, porque eu tô com meu parceiro velho, meu amigo de longa data, dei muito rolinho nesse cara velho, alô Fute de Quinta, especial pra vocês, eu tô com ele, vamos ver se eu consigo falar o seu nome certo mano, tô com ele, Guilherme Belangero, 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 ae, é o Gui mano, é o Gui meu parceiraço, seja bem-vindo mano, fala Rodolfo, beleza, fala galera do Fute de Quinta, um salve pra todo mundo aí, prazer daço te reencontrar e ainda mais poder tá aqui no seu programa, no seu canal, pra gente bater uma resenha boa aqui. Olha aí ó, coloca aí ó, você vai saber a história desse cara daqui a pouco, e esse podcast vai ser pioneiro, porque você não foi em nenhum podcast ainda. Nunca fui. Nunca foi, entrevista você já tá dando, mas cara, você tá no começo da sua carreira, e esse podcast mano, você não tem noção, nós vamos vender caro esse podcast. Vai ficar na história como primeiro. Vai ficar na história mano, então é isso cara, eu tô muito, muito feliz de receber meu amigo aqui, sabe, o Gui é um grande parceiro, ele é a família dele né cara, alô Caião, um beijo pra você cara, um grande beijo pra você, pra Amanda, pra sua esposa, sabe, pra sua mãe, pro seu pai que é um mito do Cartola, o que que acontece com esse cara? Ah, esse ano ele tá embaçado hein, tá liderando todas as ligas, ele tá liderando e quer tirar onda ainda. Tá aposentado? Não tá aposentado, mas o home office acho que ajuda. Mãe, então não tá transando, pássaro. É muito home office e Cartola. Não tá transando, o cara não tem, o cara tem tempo pra estudar todos os jogadores do Cartola, mito, mito, senhor Belangero, mito, o senhor é um mito, tá bom? Sua mãe cara, sua mãe sempre me tratou tão bem cara, nas festas. Pode me chamar pras festas viu, eu tô aqui. Tá voltando, ano que vem quem sabe vão voltar as festas aí. Cara, a última vez que eu fui na sua casa, fui no seu prédio, você não tava morando mais lá, você tava no Ituano né, mas a gente se encontrou, acho que foi no aniversário do Caião, que teve o cara do sertanejo, que o Caião foi cantar. Caião, você é uma vergonha velho. Você cantou com a lopeira velho, na boa, quem tava lá sofreu com você mano. Tô brincando, foi top, foi top. Aliás, todas as festas que a sua família faz é top. Foi seu aniversário, fui no seu aniversário. Foi meu aniversário também. Ele foi top também. Você vê que eu sou íntimo do cara, vocês tão vendo que eu sou íntimo. Conhece a família, já foi nas festas. Mano, ó, antes da gente de fato começar a nossa resenha aqui, eu quero te presentear e te presentear, cara, com um sorriso no rosto de verdade, porque você é merecedor, cara. Você que cuida tão bem do seu corpo né, cara. Atleta, técnico de futebol, tá toda hora correndo, toda hora gritando no ouvido da molecada. Você precisa, você necessita, tá, com uma empresa de nutrição esportiva, que é a líder do mercado, meu parceiro. Ó, nesse momento tá na sua tela, tá bom? Nós estamos falando de quem? Ninguém menos do que a nossa patrocinadora Master, Black Skull, tá na sua tela, o cupom de 10% do Rodolfo Maris. Entra lá, cara, não deixa de comprar o seu suplemento. Ah, mas que suplemento eu vou comprar? Eu vou te dar uma dica aqui, porque eu tô dando pra ele de presente, hein, mano. Se liga, cara. Aqui você tem o Whey Protein. Segundo o Fernando Marques, é o Whey Protein, tá bom, cara? Faz parte da sua alimentação. Faz parte da alimentação dos atletas lá, o Whey Protein? Faz, faz, faz. Os caras precisam ter uma construção muscular, né, cara? Simplesmente matéria-prima importada. Simplesmente o melhor do mercado, cara. Esquece, Black Skull. Aí eu tô te dando uma coqueteleira também, pra você fazer nossa propaganda lá. Ó, pô, fechado. Com certeza alguém vai querer roubar isso aí de você. Tô te dando um termogênico, porque você, com certeza, tá voando de manhã, precisa de energia, né, cara? Precisa queimar caloria, então, com certeza o termogênico vai te ajudar bastante. Esse é o Termo Flame, o termogênico mais vendido no mercado. É seu. Aqui eu vou abrir, tá? Porque eu sou abelhudo. Fechou. Com certeza, você que tá nos assistindo em casa, a galerinha do Rio Grande do Sul, que eu tenho recebido muito direct do pessoal do Sul, manda uma camiseta pra gente aqui, porque essa camiseta é a camiseta mais desejada do fisiculturismo brasileiro, do bodybuilding, cara. Eu acho que essa aqui vai ficar pequena pra você, hein? Mas a gente vai trocar, tá bom? Ou então você pode presentear alguém e eu te mando uma maior. Como vem no saquinho, eu acabei não vendo. Se liga só, a camiseta caveira preta é a camiseta mais desejada, velho. Tem uns caras que colocam isso aqui e acham que é polícia, tá ligado? Ô, mas cabe, pô. Tô gordo, mas nem tanto cabe. Cabe? Esse aí cabe em você? Depois que eu tomar isso aqui não vai caber, né? Que eu vou ficar maior que você. Não. Vou voltar aqui daqui uns três anos e eu vou estar monstro igual a você. Você viu o elogio do cara? Vou estar monstro igual a você. Obrigado, velho. Obrigado. Cara, e simplesmente, Bunny Crusher, esse pé-treino aqui, cara, é ótimo pra você, porque é o seguinte, ele foi considerado pelo terceiro ano consecutivo como o melhor pé-treino da categoria, mano. E a gente tá com uma nova fórmula, que é laranja com pimenta. Irmão, você toma ele a foguete. Daqui 30 segundos você tá voando, velho. Ótimo, esse kit todo é seu, tá bom? Porra, obrigado, hein? Obrigadão mesmo. É isso. Eu posso deixar esse Bunny aqui só pra fazer uma propaganda dele aqui? Obrigado, Mel. Muito bem. E, ó, você coloca tudo esses... Separa lá, separa, deixa tudo pra você, tudo certinho. Você ficou com invejinha aí na sua casa, dele tá ganhando o kit e você não? Então, entra lá agora no site da Black School, coloca o cupom de desconto Rodolfo Maris e adquira o seu suplemento, ó, no conforto do seu lar, mano. Com 10% de desconto. Para de preguiça. Gui, você tá vendo onde a gente tá gravando? Tô, porra. Tá na tua praia, meu irmão. Aqui é top, cê é louco. Que noite é essa, cara? Noite gostosa pra jogar um futebol. Que noite é essa, velho? Pra ficar na resenha. Sentado aqui, um ambiente extremamente família. A galera que jogou com a gente, tá fazendo churrasco ali. A aula aqui é até 11 horas à noite. De vez em quando vai até meia-noite. Nós estamos falando do Tatua Praia, que a Ricode tá na sua tela também. Você que mora aqui no Tatua Pé e região, quer fazer sua aula de funcional? Quer fazer sua aula de futebol, quer fazer sua aula de beach tênis? Quer fazer sua aula de funcional? Não tem lugar melhor, meu irmão. E se você chegar aqui e falar assim, olha, eu assisti o podcast com o Gui e com o Rodofão, o podcast sem filtro, eu queria fazer uma aula. Você já tem uma aula grátis e direito a um Gatorade. Vamos dar um Gatorade, vai, pra galera? Bora, bora, bora. Você entra nessa comigo? Fechado. Se chegar aqui falando que assistiu essa entrevista com o Gui, já ganha um Gatorade e uma aula grátis. Beleza? Tá a tua praia, tá o endereço tá na sua tela, o QR Code tá na sua tela, as mídias sociais. Você que tá pensando em fazer seu aniversário num lugar diferente, vem aqui no sabadão que o coro... Mano, o coro pega aqui, velho. O bicho pega porque tem um pagodão de leve, tem as nega, tem as nega, tem os nego. Tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. É isso, galera. Tá a tua praia, tá aí na sua tela. E desculpa te cortar, mas aproveitando o momento dos presentes, tem um presente aqui pra você também. O quê, mano? Uma salva de palmas, minha produção. Se for de comer, eu vou dividir com todo mundo porque vocês são falsos e aplaudiram. Eu quero ver. Eu quero ver você caber nessa camiseta. Também é uma camiseta pra mim, velho. Não existe uma camisa do seu tamanho. Não acredito, meu irmão. Mas eu trouxe de recordação aqui pra você guardar. Não, dá caixinha pra mim também. Pô, eu te dei uma sacola da Black Skull, você não quer me dar caixinha? Não, vou dar também aqui. Ah, que você não pode fazer o comercial. Só quando a gente vai patrocinando o podcast. É isso. Alô, Corelo, patrocinando. Você é bom de marketing, mano. Nesse momento a minha produção cai. Alô, a gente é Sunhouse e vocês são demitidos. Tô brincando. Tem vaga lá, Gabriel, pra ele no marketing? Tem, né? Olha aí. Gente, com certeza eu não vou caber nessa camiseta. Vai fazer um projeto pra caber nessa. Eu vou enquadrar, cara. Por favor, Mel, providencia pra mim uma caneta. Por favor, a gente vai fazer ele assinar isso aqui. Provavelmente um canetão lá no caixa deve ter. Um canetão preto que eu vou fazer ele assinar. Paixão, você é responsável por isso, tá? Vamos enquadrar essa câmera. Cara, olha que presente lindo. Uma camiseta da Comissão Técnica do Ituano. Atrás tá escrito aqui, ó, Rodolfo. Mentira, tá escrito Ituano. Cara, não vai caber, mas eu agradeço. Obrigado. Você entra pro hall. Você é o segundo convidado que me traz presente. Alô, convidado. Você que tá vindo aqui, que vocês são vagabundos. Me traz um presente, viu? Fernando Marques, obrigado pelo seu livro, cara. Ângelo Canuto, tô esperando meu livro até agora. E o Gui veio aqui, ó, e trouxe aqui, ó, uma camiseta do Ituano pra mim. Pegou? Aê, faz uma fotinho. Aê, garoto. Olha isso, cara. Aqui, não, cara, eu tô... Sinceramente, eu tô muito comovido. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá bom? Eu vou deixá-la aqui no meu colo. A Mel tá providenciando uma caneta pra você assinar. Luciano. Obrigado. Opa, obrigado. Eu ia assinar. Assinar com a gordura da carne. Assinar. Pô, pera aí, minha produção. Pera um pouquinho aí, minha produção. Pera um pouquinho aí. Será que vai pegar aqui essa caneta? Deixa eu ver. Aqui, pega. Mano. Pega, 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 pega. Vamos lá, Gui. Essa câmera não sai daí, né? Essa câmera não tem como tirar ela daí pra pegar aqui? Se tiver... Mano, o cara é brabo, hein? Pega aqui, ó. Ele assinando aqui, hein? Pode entrar se quiser fazer mais de perto, fazer a foto. Que isso, velho. Vamos leiloar. 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 É igual o Bitcoin. Comprou agora, tá na baixa. Lá na frente que ele tá no canal. Exatamente. Olha aí, ó. Aí, pegou? Boa. Pegou aqui? Boa. Vou enquadrar, meu irmão. Eu tô aqui. Que moral. Tô aqui como ouvido, cara, com esse presente. É sério mesmo. Amor, não falei com você, paixão. Falei com amor. Te amo. Cara, só aproveitando pra gente finalizar aqui. Eu preciso falar de um instituto, que é um instituto que nós aqui do podcast apoiamos. Inclusive, vai ter um episódio especial de Natal. Você que tá nos assistindo aí, você vai conhecer esse instituto melhor. Porque nós iremos fazer uma transmissão do podcast sem filtro direto do Instituto Forte. Que, aliás, Marcinho, solta aí e fala um pouquinho do instituto pra gente. Oi, eu sou o pastor Márcio, do Bola de Neve de Guarulhos. E hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando sete anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias, crianças em processo de adoção. E o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de mil amigos e a gente quer te chamar pra fazer parte desse projeto. Com apenas 15 reais por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo! Você viu que trabalho lindo que o Marcinho acabou de falar aí e mostrar aí pra gente do Instituto Forte. Cara, um grande beijo pra todos do Instituto. Logo, logo estaremos aí fazendo uma super live. Beleza? Mano, obrigado pelo presente. Que isso, obrigado pelo convite. É uma honra. Valeu, Gui. Mano, eu queria falar um pouco do nosso começo de amizade, pra gente começar a falar da sua carreira. Porque pra quem não sabe, o Gui, cara, ele tem uma linda carreira no esporte. É um menino que tem 32 anos e tá começando aí. Quanto tempo já de carreira no futebol? Cara, considerar o início de 2013 foi quando eu trabalhei no primeiro clube, né? Qual foi o seu primeiro clube? Foi o Comercial de Tietê. É um time ali da região, até de Itu ali, fica perto de Serquilho, Sorocaba. E eu iniciei lá nas categorias de base no final de 2013. Já tava formado, né? Já, me formei em dezembro de 2012. Cara, a sua faculdade, eu tava conversando com o pessoal da produção, é uma faculdade que pouquíssimas pessoas conhecem. É uma faculdade que é... Qual que é o curso? Chama Ciências do Esporte, né? Ciências do Esporte. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos não tem educação física. O curso lá é Ciências do Esporte. É um curso que foi a sua primeira ou não foi a sua primeira turma? Fui, eu fui a primeira turma. Olha, uma salva de palmas. O que eu falei? Primeira turma! Cara, ciência... Mandar um abraço pra todo mundo na primeira turma de Ciências do Esporte, lá em 2009. Em 2009? Em 2009. Você tem muita amizade com a galera lá? Temos, temos. Puta, tem muitos amigos que estão trabalhando no meio, outros que foram pra outras áreas de esporte, mas a gente tem um grupo e sempre se fala, dá uma boa e tal. Olha, cara, que legal. Ó, pra você que é do grupo, o cara é brabo no Cartola. Já fui, já fui. Esse ano eu tô ali na zona da Sul-Americana. Se aumentarem as vagas na Libertadores, eu chego. Mano, que legal, porque normalmente quando a gente fala assim, um técnico de futebol, né? A gente não sabe... Ou é ex-jogador... Exato. Ou é ex-jogador, ou é alguém muito indicado, que provavelmente já tenha trabalhado ali, mas vir um cara da ciência do esporte e se inserir nesse meio, cara, é treta. Cara, é difícil, assim. Foi e está sendo uma caminhada difícil, mas ao mesmo tempo é uma caminhada bem gostosa, bem prazerosa. Sério. Bom, a gente começou de lá e pra frente aqui, mas deixa eu deixar a galera sintonizada aqui. O Gui é um grande amigo do Caio. Eu e meus primos ali, o Luiz e o Thiago, nós organizávamos um futebol, ainda organiza, né? Porque tem um futebol por ano, mas ainda existe, que é o fute de quinta. Aí o Caio trouxe o irmão dele, falou, cara, eu vou trazer meu irmão pra jogar e tal. Vem esse perna aí, cara. Vem se o Luciano tava nesse jogo, o Luciano devia estar. E aí, cara, jogava muito. Jogava muito. A gente, porra, os dois irmãos jogavam demais, porque o Caio cata no gol. Cara, goleiro melhor não há, né, velho? Cê é louco, cata demais, velho. Ele pega muito mesmo. Nossa, pega muito, muito, muito. Um dos melhores goleiros, se não o melhor que eu já vi no salão. Droga demais, cê é louco. Ele é embaçado mesmo. Ele é embaçado. E aí, cara, criou-se uma linda amizade, né, que a gente já falou aqui no começo sobre família e tal. E aí você foi trabalhar como técnico de futebol. A gente, mano, técnico, cara. Porque é um investimento muito alto. Fala um pouco disso pra gente. Cara, é uma carreira assim que, ela é muito difícil porque ela vai ter poucas vagas logo de início, né? Você pensa assim, treinador hoje. Se você pensar na Série A, são 20 vagas, né? Imagina quantas pessoas não querem ser treinador da Série A. E um banco de reserva de técnico gigantesco. Perder uma primeira rodada já cai. Normalmente é o Brasil assim, né? Exato. E não tem uma trilha certa a seguir. De repente, quando você pensa em fazer uma carreira corporativa, talvez você manda o seu currículo pra empresa e vai crescendo lá e estagiário. O futebol, ele é muito doido, assim, a gente tava até comentando aqui antes de começar que as coisas mudam muito rápido, do nada você pode dar super certo, do nada você pode estar bem e as coisas darem errado. Então, é uma carreira que é incerta e que não tem o caminho desenhado certo, né? Como o Rodolfo falou, tem gente que viveu do esporte e aí tem uma entrada mais fácil. Tem gente que não foi atleta, mas que sempre esteve no meio por outros motivos, ou pela família ser do esporte, ou por ter entrado em outras áreas e também consegue. E quando você vem da faculdade, assim, tem espaço pro pessoal da faculdade, mas é um caminho que você vai meio que no escuro, vamos dizer assim, né? Porque você, às vezes, você manda um currículo, mas não quer dizer, poucos clubes fazem processo seletivo como as empresas fazem. Então tem que calhar de estar no dia certo, de estarem precisando e aí você vai precisar mostrar seu trabalho, você vai ter que aliar também resultado, porque às vezes você pode fazer um trabalho super legal e organizado e não obter resultado. Se você não obtiver resultado, vai ficar difícil você crescer, né? Sim, você mesmo na época de faculdade, você falou que se formou em 2012. Você estagiou no São Bernardo em 2011. Como que era o estágio? Foi pela faculdade? Você tinha essa matéria na faculdade, tipo de futebol? Qual que é a grade? Cara, assim, a ciência do esporte, na verdade, o curso com o nome de esporte, ele existia na época que eu prestei vestibular na USP com o nome de esporte, em Londrina, na UEL com o nome de esporte também e a Unicamp, ela iria fazer a primeira turma de ciência do esporte, porque ele é um curso bem parecido com a educação física, então muitas faculdades usavam a terminologia da educação física e abrangia tudo, assim. E aí quando a Unicamp, que já tinha educação física, ela abriu a ciência do esporte, ela trouxe uma ideia de fazer um curso mais específico para a área esportiva, com uma base bem parecida com a educação física, mas aí algumas matérias mais específicas para a área do esporte. E aí no começo, assim, eu não entrei com o objetivo de ser treinador, assim, nunca falei assim, que eu tentei ser jogador, vivenciei várzea, joguei um pouquinho de base, futsal, mas eu não falei assim, agora que eu não virei jogador, então eu vou ser, treinador, eu falei, vou fazer uma faculdade, né, e aí fui, aí não conhecia a ciência do esporte, fui conhecendo essas feiras que tem no cursinho, assim, para ver que curso você vai prestar, eu gostava muito da educação física por praticar o esporte e gostava de jornalismo também, porque eu gostava de ler e escrever. Sim, mas o que difere para você, tipo, da ciência do esporte para a educação física? Então, aí eu fui nessa feira e aí falei, deixa eu ver o que eu vou fazer mesmo, né, aí vi lá os estandes da educação física, conversei, o cara mostrou a grade, falou o que que era, e quando eu estava indo embora eu vi lá esporte, aí eu falei para o cara, é uma graduação? Ele falou, é, a USP dividiu e a gente tem lá educação física e tem esporte, aí ele falou, ah, o ciclo básico vai ser bem próximo com educação física, mas você vai ter mais matérias específicas para a área esportiva, então vai ter uma psicologia do esporte, vai ter algumas coisas de fisiologia mais direcionada ao treinamento, biomecânica, e aí ele falou... São matérias que na educação física você encontra também, mas talvez com uma grade menor, né? Isso, isso, talvez com mais créditos e talvez com mais voltado para a área do esporte ao invés da área da atividade física e do lazer. Entendi. E aí eu falei, pô, eu vou pesquisar mais sobre esse curso, e aí no primeiro ano que eu prestei não tinha ainda. É meio complexo de entender, na verdade, né? É, é. Só quem cursou a educação física assim, está tendo uma noção mais ou menos do que a gente está falando. Isso, porque eles são próximos, assim, vai diferenciar nessa especificidade que as matérias vão te trazer, né? Sim. E aí nessa época ainda não tinha na Unicamp, a Unicamp ela tinha um planejamento de no outro ano inserir. Certo. Então no primeiro ano eu prestei esporte na USP, acabei não passando, fui para a segunda fase, mas não passei, aí quando eu prestei o outro ano, aí já tinha. Aí eu prestei na USP, na Unicamp e acabei passando na Unicamp. Que legal, que é uma federal também, vamos deixar registrado aqui. É, uma federal pública. Olha aí, cara, e matéria, tinha matéria específica, tipo técnico de futebol? Cara, como eu entrei na primeira turma, a gente fala assim que a gente roeu o osso, né? É, roeu. Então muitas matérias que hoje tem lá, existe uma matéria hoje lá na Unicamp que chama Treinador Desportivo, é uma matéria super legal. Que top. Que treinadores consagrados dão a palestra ou alguma aula, e muita gente procura para fazer, mas na minha época não. Na minha época, como a gente chegou com o campus construindo, então o primeiro ano que eu cursei Ciência do Esporte, as aulas eram no laboratório, não, desculpa, no anfiteatro. Então não era em carteira, era no anfiteatro, que foi o que ficou pronto primeiro, então a gente tinha aula no anfiteatro. Então as quadras não estavam prontas ainda, então a gente... Nossa, roeu o osso total. Roeu o osso total, a gente sempre fala assim, pô, roeu o osso para a galera chegar e depois pegar a parte boa. Mas é sempre assim, cara, o percussor. Mas foi um período muito legal, porque como a gente chegou lá e muitas coisas não existiam, a gente teve que criar, e participar desse processo de criação foi muito legal. Então a gente criou a Atlética, a gente criou os times da faculdade, a gente... Nossa, vocês encabeçaram um projeto gigantesco, né, que hoje tá lá. Nós fizemos as primeiras festas, então... Por que que você riu, cara? Qual que era a festa mais top, né? Não, porque assim, a gente chegou lá, porque quando você chega numa faculdade, você fala assim, pô, eu quero jogar na Atlética... É lógico. Vamos falar aqui ou não? Vale a pena falar da nossa Atlética? Não vale a pena falar, né? Vamos falar da Madrugalo? Vamos falar da Tubarão? Então tá bom, deixa eu não, vamos lá. Então quando você passa a faculdade, além da felicidade, de falar, pô, vou aprender um curso que eu gosto, vou desenvolver e tal, tem a área do lazer, você fala assim, vai ter um time pra eu jogar, vai ter uma festa, e quando a gente chegou lá não tinha, porque não tinha ninguém pra nos recepcionar, né? Então você fala, pô... Meu, como é que vai ser? E aí, acho que você pode desenvolver dois sentimentos, ou falar assim, já que eu não tive, ninguém vai ter, ou falar assim, pô, já que eu não tive, vamos proporcionar pras próximas turmas... É, você tem um sentimento de pai, então, hein, pros filhos? E a galera da nossa turma foi muito engajada nisso, pô, já que a gente não teve, vamos preparar pras próximas? Então a gente fundou a Atlética, a gente fundou o time, a gente criou as festas tradicionais, que era a cervejada de esporte, a festa mexicana que era a Noite Caliente... Existe até hoje isso? Cara, eu acho que a Noite Caliente, que é a festa mexicana que a gente criou... Noite Caliente, meu Deus do céu, essas festas de faculdade... Eu acho que a Noite Caliente ainda tem as edições até hoje, se não me engano. As outras acabaram surgindo outras, que a pessoa vai tendo mais ideias e tal, e vai fazendo no lugar, assim, mas a gente criou as primeiras, foi bem legal. Ó, se você fez parte dessa turma, ou se você tá cursando e tá assistindo esse podcast, coloca aí embaixo agora, aí nos comentários, quais são as festas que existem ainda desses cursos aí, tá bom? A Luga é da Aze, a nossa atlética chama Aze, que nós fundamos... Aze? A Aze. A Aze. A Associação Atlética Acadêmica da Saúde e Esporte. Caramba, não tinha um nome melhor, vocês são muito velhos, mano. Tem o nome de bicho, tá aí, ursos, galo, tubarão, o mascote é babuíno. A CD. Não, porque o nome, ele tem que ser, tem o nome fantasia e tem o nome oficial, né? O nome fantasia era bongo, babuíno e tal, mas o nome bonitinho ali pra sair no CNPJ, tudo era Associação Atlética Acadêmica da Saúde e Esporte. E qual que era o nome fantasia? Bunda de babuíno. Era, tinha, 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 todo ano, todo ano algum bicho tinha que sair pelado fazendo a bunda do babuíno, era a tradição. Não, mano, eu deveria ter, tinha, tinha, tinha. Eu não sei, eu não sei se a galera manteve essa tradição, mas 2009 teve, 2010 teve, 2011 teve, 2012 teve. Tem que ter essa tradição, velho, pelo amor de Deus, mano. Se não tiver, vamos resgatar, hein. Vamos entrar em contato com o Atlético aí e falar, olha, o negócio é o seguinte, cara, existe essa tradição ainda da bunda de fora? Tem que ter, mano. Que incrível, mano. Bom, voltando. Aí durante a faculdade, já ali quase nos últimos anos, você foi estagiado no São Bernardo. E como que foi o estágio no São Bernardo pra você? Você ficava como auxiliar técnico mesmo? Não, foi, os estágios que eu consegui foi na parte da preparação física, né? Porque, como eu falei assim, eu não, eu não, eu fui falar, puta, eu quero ser treinador mesmo em 2012, que foi o meu último ano da graduação. Até então, no começo, 2009, 2010, assim, eu participei de projetos de atletismo, de luta, de natação. Você foi se envolvendo e o que te chamou a atenção? Eu falei, eu preciso vivenciar, não sei, eu gosto muito de futebol e tal, é o esporte que eu mais me identifico, mas eu quero vivenciar outras coisas pra saber o que que eu quero fazer mesmo quando me formar. E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio no São Bernardo, eu vim pra cá de férias, né? Então, no meio do ano, a gente sempre tinha as férias na faculdade, época de universitário, a gente não, o curso de educação física, de esporte, você não consegue trabalhar enquanto faz a faculdade, quer dizer, consegue em outras áreas, mas você precisa do CREF, né? Então, você não consegue trabalhar, atuar já como alguém da área. Então, a gente, no período de férias da faculdade, geralmente estava livre, ou ia fazer alguns outros trabalhos que não exigissem o CREF, né? E aí, eu vim pra cá, e na época eu namorava uma menina de São Bernardo, e aí o pai dela conhecia o pessoal lá e falou, ó, se você quiser nas férias aí, alô, Dadão, obrigado, hein? Dadão é o cara que me arrumou o estágio lá. Achei que fosse o seu e-sogro. É ele mesmo! Eu queria falar aqui, mas eu conheci o Dadão no seu aniversário. Eu encontrei ele, eu encontrei ele, ele é lá de Ademo, eu encontrei ele no jogo da Água Santa, quando eu estava trabalhando, pô, puta cara, sangue bom. Alô, Dadão, olha o homem onde chegou, olha o que você perdeu, tô brincando. E aí, e aí ele falou, ó, eu conheço o pessoal lá. Mano, eu quero falar, mas não vou falar não, deixa eu ver lá. Pode falar, é sem filtro, né? Nesse momento ele deve te olhar, deve estar dando uma invejinha. É nada, é nada, é nada. Tô brincando, tô brincando, Dadão, você sabe que é verdade. Aí ele conseguiu, e aí, geralmente, no período da faculdade, quando você conseguia estágio, era nas áreas de preparação física, que é onde acho que o pessoal mais vê, onde o pessoal da faculdade se encaixa, vamos dizer assim, né? Porque pra você ser treinador, você não precisa ser formado em esporte, educação física. É os cursos da CBF hoje. Isso, hoje ainda estão implementando, né? Tem as licenças, então tem licença C, A, B, A e a Pro, são os níveis e tal. Dá-lhe dinheiro. É, cara, pra fazer. A, B, C e Pro, é isso? São quatro, isso. Começa pra nascer. Começa a ser pagando 15 mil, 25 mil, 35 mil e 50 mil. Não, não. É isso. Não chega tanto, mas é mais ou menos a escala, você foi perto. Trim, trim. Você foi perto. Trim, trim. Tudo aqui é assim, governamental, que tem que ter dinheiro, é brincadeira. E, então, assim, o pessoal não enxerga muito, ah, o cara tá na faculdade, ele quer ser treinador. Geralmente o pessoal pensa mais na fisiologia, na parte física e tal. Então, quando a gente conseguia estágio nessa época, ou pra acompanhar algum clube, geralmente você acompanhava na área da preparação. Hoje eu já vejo que, além da preparação física, o pessoal consegue muito estágio na parte da análise de desempenho. Que é novo isso, né? Isso, isso, isso. E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, você pode me corrigir, porque você trabalhou lá também. Mas quem veio com essa análise de desempenho foi o Corinthians, cara. O Corinthians teve isso muito forte. Teve isso muito forte, mas não foi pioneiro. Cara, é difícil falar quem foi pioneiro, né? Porque, assim... Você ouviu falar primeiro no Corinthians, eu, pelo menos. Porque o Muricy, ele tinha o assalhar dele, que era o Claudio Grilo, que ele já fazia isso já na época da fita. Ele pegava a fita, passava, então, assim... Sim, sim, sim. Cada um com a sua realidade, na sua época, conseguia tentar... Hoje já está bem disseminado e todo mundo faz e tal. Então, hoje é uma área que o pessoal enxerga o pessoal da faculdade atuando. Antigamente, o pessoal... Claro, tem espaço a todo mundo em todas as áreas, né? Mas eu acredito que, muitas vezes, direcionava o pessoal da faculdade para a preparação física. Hoje eu acho que já divide para a preparação física e para a análise, sabe? Sim. E aí foi lá, eu fui estagiar na preparação física, eu acompanhava o dia a dia de treino, ia para o campo junto com o preparador físico, mas eu ficava... Pouco que o treinador tinha a liberdade de ir lá e perguntar e tal, mas ficava mais próximo do preparador físico. E aí acompanhava ali ele em todo o trabalho e tal. Entendi, cara. Que legal isso aí. Para você foi uma puta experiência, né? Foi ali que isso artou, que você falou, meu, é isso que eu quero para mim, estar perto dessa realidade. Já que todos os seus sonhos de menino eram ser jogador de futebol. Era, era. Então, aí você não consegue trabalhar como... Não consegue ser um jogador de futebol, se tornar um jogador de futebol. E aí você começa a trabalhar com jogadores de futebol, né, cara? Isso é incrível também, porque eu vivi isso, sabia? Eu tentei ser jogador de futebol, mas depois, quando eu não consegui, eu fui trabalhar com jogadores de futebol, não era da segurança privada, que foi uma baita experiência. Foi o despertar veio aí, cara? Esse insight que você teve, você falou, meu, é isso que eu quero. Foi, em 2011, a hora que eu acompanhei ali o Sub-20, eles estavam no Paulista, teve jogos regionais. E aí eu fui acompanhar o futsal também, porque já que eu estava em São Bernardo de noite treinando o futsal, eu falei, já que eu estou aqui mesmo, já vou uma noite de futsal. E aí fui lá também vivenciar, e aí eu falei, pô, esse é o ambiente que eu gosto. Mas ainda não despertou a questão de ser treinador, eu só falei assim, pô, é aqui que eu quero estar, né? E voltei pra faculdade, acabou o estágio, foi o estágio de um mês ali, do período de férias, aí eu voltei pra faculdade, e aí quando eu voltei pra faculdade, eu falei assim, pô, eu preciso vivenciar agora a parte do treinamento, eu preciso começar a dar treino pra ver qual que é o meu método, como é que eu me relaciono, né? E aí na época, pô, a gente na faculdade, onde que a gente vai conseguir isso? E eu morava com mais dois amigos, o Douglas e o Luquinhas, que também hoje estão trabalhando na área, o Douglas está na captação do Palmeiras, e o Luquinhas é treinador lá no comercial de Tietê, onde eu comecei. Que legal. Eles mantiveram o projeto, e lá é um projeto bem bacana. E aí nós três, a gente morava junto na República, aí a gente falou, pô, a gente quer trabalhar com futebol, mas a gente está na faculdade e sabe que a gente não vai mandar um currículo pro Corinthians e ser chamado. Então, aonde a gente vai começar? E aí a gente falou assim, pô, e se a gente chegar nas Atléticas? Na época a gente tinha fundado a nossa, né, mas já estava em 2011, então já fazia três anos de faculdade, já tinham mais times, tinham mais Atléticas, cada uma fazendo de acordo com o seu curso e tal, estava crescendo o negócio. Aí falou, vamos chegar nas Atléticas que a gente tem mais proximidade e vamos perguntar se eles não querem que a gente seja treinador. Porque eles treinam, eles disputam campeonato, jogam Inter, igual você falou aí e tal. Sim, Inter da Atléticas, né, cara? Nacional das Atléticas e tal. A gente falou, já que a gente... Juca. É, já que eles vão precisar jogar, eles se reúnem e jogam. Será que eles não querem que a gente dê treino lá? E a gente chegou na Atlética de Gestão, que tinha os cursos de administração e tal, e eles tinham time feminino e masculino. A gente conhecia o pessoal que estava lá e aí a gente falou assim, pô, vocês não querem que a gente, nós três... Devolva um projeto. Deu treino pra vocês e, pô, beleza. Aí falou assim, mas tá, mas a gente não vai remunerar vocês, não tem como, a nossa Atlética é pequena e tal. Como é que a gente faz? Da Rio, eu lembro que a gente começou assim, ó, nosso salário foi... Então toda festa que vocês fizeram, a gente entra de graça na festa, já que a gente trabalha pro time. Na época da festa... Boa negociação. Que já era um dinheiro que economizava, né? Cada semana tinha a festa de um Atlético, quando for a festa deles, já entra de graça. Já era. E eles podiam treinar na hora do almoço, só que o nosso curso era integral. Aí a gente falou assim, pô, já que vai ser na hora do almoço... Paga o nosso almoço. Paga o nosso almoço. Eles falaram assim, não tem condição de pagar, vamos fazer um lanche pra vocês. Aí nosso primeiro salário foi um lanche e um ingresso pra festa. Sem brincadeira, cara. Ou sem lanche de presunto. É, do Chaves. Juro pra você, cara. E aí a gente foi com a maior felicidade. Parecia que a gente ganhava 300 mil reais. A gente ia e fazia o trabalho... Era divertido, né, mano? E a gente encarou o trabalho a sério. Tipo assim, pô, então vai ser treinamento, vai ter aquecimento, parte principal, parte tática. Nossa! E a gente pegou o time masculino, o time feminino de gestão. E na mesma época a gente era da Atlética, de Ciência do Esporte, e a gente tava saindo da Atlética, e o time feminino tava sem ninguém pra treinar. E aí a gente falou assim... É uma realidade hoje, né? Aí a gente falou assim, vamos pegar o time feminino também. Porque aí a gente era em três, aí faz o seguinte, cada um fica treinador, head coach de um time. Então nós três somos a comissão, então no feminino da Asho você é treinador, no masculino da Asho, que é o nome da Atlética, você é o treinador, no feminino da Asho você é o treinador. Então nós somos uma comissão e cada um é o head coach de cada um pra poder vivenciar isso aí. Perfeito. E aí já eram duas atletas, então já eram duas festas que você economizava já. Head coach, hein, pega essa. E aí com duas atletas diferentes a gente já economizava em duas festas. Todo final de semana você estava em festa. E aí a gente começou, cara. E aí quando a gente começou a dar treino e a gente levava a sério mesmo, reunião, nós três, a gente morava junto, tinha amizade, mas ó, reunião do trabalho. Pô, o que a gente vai planejar essa semana e tal. E pô, e o pessoal não estava acostumado. O pessoal estava acostumado a ir lá bater uma bola e de repente quem ia só de vez em quando a gente cortava ou não levava para o jogo. Então tinha às vezes aquele cara que jogava pra caramba e queria só no dia do jogo, né? Vida universitária. E aí a gente não... A gente sabe disso, né, Mel? Mel fez faculdade comigo. Sei. Você está falando umas coisas atléticas e ela está sorrindo ali porque passou por isso. Aí os estrelas. E a gente fazia um negócio super, tipo, profissional. Tem que treinar. Pode faltar, mas tem tantas faltas, tem que justificar. E eu lembro que teve uma vez que teve um puta evento lá. O pânico foi cobrir lá, maratoma e tal, negócio de universitário, festa, patrocínio. E a gente foi dar treino no mesmo dia e não foi ninguém. Claro, pô, mega evento. O pânico no áudio mesmo. E nós fomos para o treino e não lembro se apareceu uma, duas pessoas ou ninguém. Na semana seguinte, deu um esporro em todo mundo. E os caras assim, pô... Acho que até ficaram felizes com o nosso comprometimento, mas falaram, pô, os caras estão loucos. Um treino ou numa mega festa e tal. E a gente levava a sério pra caramba, assim. A galera que veio agora vai lembrar. Você não foi? Acho que a gente foi depois. Tipo assim, a gente foi cumprir o nosso horário, porque acabava, sei lá, 11 horas. Também não viu ninguém da atlética lá, né? É, então. Só que ninguém apareceu no treino. E tipo assim, os caras eram, tipo, normal. Os caras achavam que a gente nem ia. E a gente foi. Lógico. A gente foi e falou, não. E aí, como é que vocês querem ganhar alguma coisa e vocês não vêm treinar? E aí foi legal, que depois da outra semana os caras falando, porra. Vocês levam a sério, vocês levam a sério de verdade. Ele falou, claro. Então esse laboratório, assim, foi aí que despertou. Aí eu falei assim, puta, eu quero ser treinador. Porque era legal vivenciar isso, planejar e passar e ensinar as coisas. Então, é... Começou no São Bernardo. Mas do São Bernardo me criou a chama de ir procurar, colocar a mão na massa. E aí foi nas atléticas que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Foi, mano, as atléticas, na verdade, cara, as atléticas. Você que é universitário e agora também está nos assistindo. Participa de uma atlética, velho. Joga peteca, tá ligado? Joga vôlei. Vai correr. Vai fazer alguma coisa. Porque é tão legal vivenciar esse mundo da atlética. É tão gostoso, cara. É muito legal. Primeiro, toda renúncia, toda escolha que você faz é uma renúncia, beleza? Você tem que renunciar a alguma coisa. Os meus finais de semana, ao invés de eu tacar a nega em casa de boa, eu estava nas atléticas. Porque, mano, era jogo aqui, era jogo não sei onde. E era uma delícia, cara. Porque só se vive uma vez isso, você entendeu? Top. Que bom, cara. Bom, aí depois as atléticas te deu o grande up pra você seguir, né? Foi. O São Bernardo foi, na verdade, um estágio, mas o laboratório que você fez foi na faculdade. Foi. Mas e o César Sampaio, cara? Porque você começou a trabalhar depois com o César Sampaio. Não sei que ano que tá. Em 2013. Em 2013? Mas antes de chegar ali no César Sampaio, quando acabou o ano... Ah, não. Teve independente também. E aí foi antes de chegar no... Aí quando acabou as atléticas e tal, eu falei, pô, legal, continuamos. Enquanto a gente ficou na faculdade, a gente ficou aí um ano e meio como treinador. E aí eu falei, puta, mas eu preciso vencer uma pegada mais séria agora. Mais borne, né? Porque a atlética é duas vezes por semana e tal. É super legal. É lá que eu vou ter autonomia, mas eu preciso acompanhar um nível profissional. Você ganhou alguma coisa com as atléticas? Cara, lá a gente disputava, ganhou Copa Bicho, assim, não disputava campeonatos grandes, assim como a gente tava começando, assim, a gente não chegou a disputar campeonatos tipo Juca, que é a economia das que é o da atlética que a gente disputa. Era a economia das. Na época eles nem jogavam a economia das. Então a gente chegou a ganhar a Copa Bicho, que era o campeonato interno lá. Chegamos a... a gente inscreveu eles no campeonato municipal. E aí a gente chegou na semifinal e conseguimos subir de divisão com eles. Apesar de não ter ganho, foi bem legal, porque os caras eram universitários e foram competir nesse mundo da várzea, de futsal, de atleta amador, de atleta que recebe. E aí a gente conseguiu disputar. A gente perdeu uma semifinal pra um time muito bom lá, que tinha um cara de nível profissional e a gente chegou ali na semifinal, foi também bem legal. Então apesar de não ter tido nenhum título, assim, porque a gente também não disputou grandes campeonatos, a gente conseguiu ganhar algumas coisas que foram legais. Não, tudo bem, mas não se sinta ofendido de eu ter feito essa pergunta. Não, 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 nem um pouco, tá louco? Não, imagina. Você tá defendendo a causa, tá ligado? Não, não, porque tipo assim, a gente foi campeão, mas é aquele negócio, porra, foi campeão, Copa Bicho, campeonato de uma expressão pequena. Quem foi campeão da Copa Bicho, parabéns, vocês são incríveis. E aí você foi pro Independiente, Independiente de Futebol Clube. É, aí na verdade foi assim, lá em Limeira, aí eu falei assim, puta, eu preciso vivenciar agora essa parte mais profissional. Aí eu falei, puta, tinha dois clubes lá, o Independiente era um pouco mais perto da faculdade, e eu falei, pô, talvez eu consiga ter mais autonomia lá, porque é um clube menos visado. Você morava em República, né? É, é um clube menos visado, a Inter já é um clube que já jogou muitas vezes divisões grandes, então talvez seja mais burocrático lá. E aí eu fui pro Independiente, e aí eu fui, chegava lá, batia na porta, do clube mesmo assim, ninguém aparecia, aí fui uma, duas, três, quatro vezes, quando eu fui outro dia lá, meio, bem interiorizão, assim, batia palma assim na porta, e aí, eu falei, porta, agora aqui, apesar do meu sotaque, eu sou de São Paulo mesmo, mas é tanto tempo morando no interior, que o pessoal vivem zoando, falando assim, pô, você é paulistano ou você é do interior? Você já tá com sotaque já, mano. Já tão misturado. Mas aí... Aí você bateu na porta. Bateu na porta. Certo. Aí, aí saiu um cara lá, né, chama Bruno Morales, é, abraço Bruno, até hoje eu lembro o nome dele, e aí ele falou assim, pô, beleza e tal. Peraí, você bateu na porta do clube? É, tipo assim, tinha o estádio, aí tinha uma casinha lá que eu não sabia o que era, eu falei, acho que é a parte administrativa, mas na verdade era alojamento ali, onde eu achava que era a parte... Aí você bateu. Aí batia lá, era um portãozinho, ficava lá batendo, aí o cara falou, meu, você tá vindo a semana inteira aqui, você quer fazer um teste pra jogar aqui? Na época eu tinha uns vinte e poucos anos, acho que ele falou assim, deve ser jogador, né, porque foi direto no alojamento, eu não sabia que era alojamento, eu achava que era a administração. Aí eu falei assim, não, cara, não, não quero fazer teste não, eu falei, eu sou lá da faculdade e eu queria fazer um estágio, eu queria saber quem conversa e tal. Aí ele falou, ó cara, o treinador tá lá no campo, vai lá falar com ele. E aí eu travei na hora assim, né, falei, não. Falei, o cara tá dando treino, deixa quieto, volta outra hora aqui. Falei, queria conversar com o diretor, tipo assim, falei, vou lá administrar ele primeiro, né, você vai direto no treinador. Aí ele falou assim, você tá a semana inteira aqui, rapaz, vai lá pro campo. Aí eu falei, não, eu volto outra hora aí. Era um tiozinho, o Bruno Moraes era um tiozinho? Era um jogador do time, cara. Era um jogador, mas ele já era velho, porque o sotaque você tá fazendo é de velho. Não, ele tinha vinte e poucos anos, ele chegou até a jogar com o Zizal na China e tal. Sério, velho, que bagagem. Ele era bom jogador, cara. É, ele era Bruno Morales. Ele era bom jogador, cara. E aí ele ficou debatendo comigo, cara, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu meio tímido mesmo, porque eu falei, pô, meio invasivo, né? O cara tá dando treino, vai chegar lá, deixa eu ser seu estagiário. E aí ele pegou e falou assim, então eu vou com você. Aí o moleque foi, literalmente pegou pelo braço. Mano, que história, né? E aí ele pegou lá e falou, era Sandro, Sandro Gomes, nome do treinador. Alô, Sandro. Alô, Sandro, obrigado. Primeira oportunidade no futebol profissional. Aí ele falou assim, Sandro, o menino tá aqui vindo a semana toda, ele quer falar com você. E tipo, me empurrou assim, né? Aí eu falei, caramba, aí eu falei, ó, desculpa atrapalhar aí e tal, eu sou lá da faculdade, eu faço ciência do esporte. Aí eu falei, pô, eu quero trabalhar com futebol e eu queria ter uma experiência no futebol. Então eu queria ser estagiário. Aí eu já falei, ó, sei como é que futebol é, ela não precisa me pagar nada. É, e blot, passaporte da alegria, não precisa me pagar nada. Aí o cara falou, é isso. Aí o esporte é assim, meu irmão, não quer vir aqui, não vou te pagar nada. Quer dar aula aqui, dá aula aí. Aí eu falei assim, ó, não precisa me pagar nada, eu só preciso vir aqui. E eu quero tá aqui no ambiente, ver, falei, se precisar pegar a bola, eu não quero atrapalhar. Aí tava ele e tava o preparador físico dele, que era César, Cezinha. Aí foi engraçado que o Cezinha, outro dia jogou contra o Red Bull, e ele era preparador físico do Red Bull. Ele era preparador físico? Hoje, hoje, hoje em dia, na época ele era independente. E aí eu cruzei com ele. Preparador físico, ele era? É, na época ele era preparador físico, era o Sandro Gomes treinador, ele era preparador físico, e eu fui conversar com os dois. Caramba, hein, blot. E aí, em 2019, sete anos depois, eu fui subir pra cabine, que eu ficava nos Jogos do Paulista, eu ficava com rádio e comunicação lá em cima, passando informação. E quando eu fui passar, eu vi ele dentro do campo. Aí eu passei por ele e eu vi que ele não me reconheceu. Aí eu falei, ô César, tudo bem? Aí ele, tudo. E você? Eu falei, também. Ele falou, tá lembrado de mim? Aí ele falou, puta cara, desculpa. Aí eu falei, em 2012, independente de Limeira, foi você que me deu a primeira oportunidade. Aí ele falou, pô, eu lembro sim, cara, o Guilherme da faculdade. Aí eu falei, pô, hoje eu tô aqui no Profissional Lituano, cara. Aí ele ficou, foi legal assim, deu o abraço dele. Olha que história, velho. E aí, então, aí eu fui lá, independente, aí os caras falaram assim, vamos pensar. Ah, deu uns três, quatro dias, eles me ligaram e falaram assim, pô, pode vir começar amanhã aqui. E aí eles estavam na três na época, o Campeonato Político tá três, e eu cheguei lá pra ser estagiário. Então eu ficava de novo na preparação física, assim como no São Bernardo, e fazia de tudo, cara. Precisava pegar cone, pegava cone, montava cone. E foi legal que o César, várias vezes, tinha um jogador assim, e aí ele falou assim, ó, passa um trabalho físico pra esse cara. E eu lembro que na época tava o Evanilson, que jogou no Dortmund. Sei. Ele tava lá e, pô, jogava videogame, era Evanilson do lado, Dedê do outro, os dois lá atrás eram brasileiros do Dortmund. Aí eu, caramba, como é que eu vou passar um treino pro Dedê? Pro Dedê não, desculpa. Pro Evanilson, falei, pô, o cara substituiu o Cafu. Aí na época tava o Ricardinho também, não o Ricardinho do cabelo branco. O Ricardinho careca, jogou no Cruzeiro, no Palmeiras. Sei, pô, sei, sei, sei. E aí o César falou assim, ó, o Ricardinho tá na transição, dá um complemento físico pra ele, e eu por dentro suava, assim, falava, caramba, esses caras pra mim, pô, que acompanha sempre futebol, são alto nível, tô aqui agora. E aí eu comecei lá, cara, comecei ali no Paulista e acabei ficando o ano todo, cara. Mano, que história interessante, né, mano? O mundo da bola, né? Foi muito legal, cara. A gente brincou aqui que você falou, não me paga nada, mas, meu, que bom dar oportunidade, né, cara? Pô, pra caramba. Ele viu em você também um grande pilar pra sustentar, porque você tava fazendo faculdade, ciências do esporte, olha que nome legal. Uma pergunta, antes que eu me esqueça, a gente sabe que na educação física você tem a cédula, né, que te dá direito a trabalhar, que é o CREF. Isso, isso. Na ciência do esporte é o quê? O CREF também? Consigo tirar o CREF, porque, na verdade, no CREF eles colocam que eu sou bacharel em educação física com ênfase em esporte. Entendi. Eles usam essa terminologia no CREF, então eu consigo tirar o CREF. Que bacana. A única habilitação que a ciência do esporte não me dá é pra dar aula em escola, porque você precisa fazer a licenciatura. Não é licenciatura, entendi. Mas aí se você quiser complementar com a licenciatura, algumas faculdades com mais um ano ou um ano e meio, você pega equivalência, você consegue tirar. Caraca, velho. E aí esse ano foi muito legal, porque no segundo semestre o clube não tinha calendário, foi jogar a Copa Paulista, que é um campeonato já, que vai menos investimento, não cai de divisão, não sobe. Dá uma vaga na Copa do Brasil, que é legal, mas o pessoal entra mais com a molecada e tal. E quando começou o segundo semestre, muitas vezes o preparador físico era demitido ou saía, e aí eu ficava lá um mês, um mês e pouco, com o preparador físico principal da equipe. Então, pô, foi um grande laboratório também, a experiência que eu tive lá, e é legal que até hoje esse pessoal manda mensagem pra mim. Então agora que a gente foi campeão pelo Ituano, muitos deles mandaram a mensagem, pô, eu lembro de você lá de 2012, pegando bola, sendo estagiário. O verdadeiro estagiário no futebol, né? Iniciando, cara, iniciando. O verdadeiro estagiário, que legal, pô. Então foi uma época bem legal. Que top isso. Ô, Gui, e aí, cara, eu fico pensando aqui, que você logo depois foi pro Corinthians. Time grande, mano, time grande é responsabilidade, time grande é outra situação. A gente tava falando no bastidor sobre essa história do Corinthians, e é muito engraçado. Então eu quero que você fale, porque você escutou assim, é... Você vai, mas não sabe se vai, mas você é mandado embora amanhã, é isso? É, foi assim, quando surgiu o convite pra ir pro Corinthians, porra, na hora eu fiquei feliz pra caramba, porque... Quando você quer trabalhar no futebol, assim, o jogador, a comissão, você fala assim, pô, um dia eu quero estar naqueles clubes de massa, naqueles clubes de série A, é... Aonde, pô, estrutura e tal, e aí eu tava de boa, assim, de repente toca o telefone, ó, eu quero fazer um convite pra você, queria que você viesse trabalhar aqui no Corinthians, é... Tá um ano politicamente conturbado aqui, então... Foi 2013? Não, foi... Foi 2017. Já avançamos, foi 2016. É, avançamos. 16, outubro de 16. A gente volta depois no Sérgio Sampaio, não tem problema. Bom, porque no Sérgio Sampaio também é legal a história. Aí, aí 2016, esse cara me ligou, o... Você quer ir pro Corinthians, vai? O Rodrigo, que é um grande parceiro, um cara que eu conheci no meio do futebol, que é, pra mim, é uma das referências que eu tenho no futebol, é o Rodrigo Leitão. E aí ele pegou e falou, é... Se você quiser vir, eu acho que você tem o perfil pra vaga, mas é um clube grande, é um clube de estabilidade política, e a gente, você pode chegar aqui amanhã e ficar um dia, uma semana, um mês, não dá pra te falar assim. Hoje você tem mais estabilidade, eu tava na Ponte Preta na época. Hoje você tem mais estabilidade aí, as coisas tão funcionando legal, mas se você quiser vir, é isso. Aí eu pensei e falei, ah, meu, eu quero ir. Se eu ficar um dia, eu ponho lá no currículo, um dia no Corinthians. Se for um dia só, eu ponho um dia no Corinthians e... E boa. Mas acabou dando um pouco mais, deu seis meses, assim. Tá bom, né? Porque a proposta era, ó, você pode chegar hoje e ser mandado embora amanhã, se você quer. Aí você falou, vou arriscar, né? Vou arriscar, vou arriscar. Acabou dando seis meses, foi uma experiência muito boa na minha carreira, assim, cresci muito lá. Sensacional, que top. Mano, trabalhar no Corinthians foi muito legal, mas deve ser mais legal ainda, deve ter sido mais legal ainda, trabalhar com o Gentleman do César Sampaio. Porque o cara não fala alto, não fala palavrão, não bate em ninguém, não fala mal de ninguém. Mano, que história é essa de trabalhar com o César Sampaio, velho? Cara, isso aí foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa e foi um negócio muito louco, assim. Porque quando eu saio de formado ali em dezembro de 2012, saio com a ilusão de que vou trabalhar em qualquer time, né? Porque, pô, peguei meu diploma, agora o que que eu ia ver? O mercado tá aberto, hein? É, eu olhava lá o e-mail dos clubes lá, entrava lá no site, vi o e-mail, mandava o seu currículo, e mandava, e falava assim, agora os caras vão me responder, né? É a ilusão. Aí, e tal, e fui fazendo, fui fazendo, nenhum retorno, nenhum retorno. De repente, me marcaram numa publicação do Facebook, que antes de chegar no César Sampaio, você vai entender, a Atlética da Unifesto de Adema precisava de um treinador. Aí eu falei, pô, eu acabei de sair do universitário, que eu trabalhava lá. Ficou ir lá arruindo o outro. Eu falei, eu não me formei, com todo o respeito, pô, é legal pagar o universitário. Mas eu pensava assim, eu vou trabalhar num clube, né? Pô, acabei de sair independente, vivenciei um campeonato paulista a três, vivenciei uma Copa paulista, e falei, pô, será que eu vou voltar lá pro universitário? Mas aí, é o que a gente tava conversando agora há pouco, que, né, tipo assim, aparece as coisas na vida, você fala assim, eu vou embora, vamos ver o que dá. E eu falei, eu vou, vou lá, vou lá conversar com o pessoal. E aí, fiz a entrevista lá, e eles queriam alguém pra tomar conta do time deles, que eles tinham alguns campeonatos que eles jogavam no ano, já eram uns campeonatos legais, que era a NDU, não era a NDU na época. É, 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 tinha vários nomes, mas acho que era a NDU que tinha sido criada. Aí a gente foi jogar a NDU, aí eles tinham o Inter e tal, e pô, fui, fiz a entrevista e beleza. Aí, quando foi em janeiro, assim, fui viajar com a minha namorada da época, né? E aí eu lembro que nessa época não tinha smartphone, não tinha essa, essa... Tinha tecnologia, né, celular. Hoje em dia todo mundo tem, na época não era todo mundo que tinha. E aí, as redes sociais também, a gente tava migrando de um Orkut pro Facebook. Isso. E aí eu peguei e falei assim, ó, ela tinha uma amiga que tinha morado nos Estados Unidos, feito au pair e tal, e a menina tinha um iPod, na época era iPod. Aí eu falei, meu, vê com a Fê, valeu Fê. Aí eu falei, Fê, vê... Vários agradecimentos aqui, né, ao longo do podcast. Aí eu falei, vê com a Fê se ela não empresta o iPod dela. Eu coloco o meu e-mail lá. Porque eu falei, vai que algum clube me responde, imagina eu tô incomunicável e perco uma oportunidade. Beleza, pegamos o iPod, tá, beleza, tal. Aí eu lembro que um dia eu tenho muitas coisas de sonhar e tal, meus amigos até zoam, né? Você já viu a Sense Márcia? Já viu? Nunca viu esse meme, a Sensitiva, tá? Eu já vi a Sensitiva. É, aí eles falaram assim que eu, sem seguir. Aí eu tenho essas paradas. Eu tenho essas paradas de pensar assim, puta, eu acho que vai acontecer isso. Nada demais assim, mas às vezes você fala, pô, acho que tem uma energia boa. E aí eu dormi quando eu acordei, eu falei assim, viu? Eu sonhei que eu recebi um e-mail de um clube pra trabalhar. Então leva esse iPod hoje. A gente tinha medo de levar e ser roubado, né? Turista. E não era nosso. Falei, leva o iPod hoje na bolsa, que eu sonhei que a gente ia jantar. Falei pra minha namorada na época, né? Isso aí foi em 2013, janeiro. É o iPod? O iPod você podia colocar o aplicativo do e-mail. Você colocava jogo, colocava... E tinha o aplicativo do e-mail. Sério, mano? Nossa, eu não tinha isso. Hoje em dia a galera de hoje em dia fala assim, como assim, mano? E-mail eu tenho no celular. Mas não tinha. No meu celular, no meu celular não tinha. Era um aplicativo, mano. Aí, aí, minha namorada ficou super empolgada. Nossa, pô, da hora e tal. Aí, beleza, fizemos rolê. A gente tava viajando e tal. Quando chegou no jantar, eu falei, pô, chegou a hora, pega aí. Porque eu sonhei que no jantar chegava. Aí ela falou assim, então deixa que eu vou ver, fazer suspense e tal. Aí ela pegou o iPod assim e falou, tem um e-mail aqui. Nossa, aí eu falei, que isso, profeta. Aí já pensei, né? Será que é do Corinthians, do São Paulo? Aí era o e-mail da Unifesp. E aí, tipo, eu lembro que na hora ela contou empolgada, né? Falou assim, ó, você... Eles estão falando que você foi selecionado para seu treinador. E aí eu falei, pô, legal, né? Aí ela, pô, como assim, tá? Eles são meus parceiros. E foi uma experiência muito legal com eles. E aí que eu vou chegar no Sérgio Sampaio e vou falar o quanto foi importante trabalhar com eles. Mas na época que eu tava esperando, assim, pô, o e-mail do Corinthians, do São Paulo. Chegou e realmente eu tive o sonho que apareceu e-mail, só que e-mail foi da Unifesp. E aí eu fiquei feliz, mas, pô, eu tava pensando que era um clube e tal. E beleza. Aí minha namorada na época brigou comigo e falou, pô, você também não comemora nada, pô. Você sonhou, aconteceu, que legal e tal. Aí eu fui pro Unifesp, que era em Diadema. E aí quando eu comecei a dar treino pra eles lá, eu dava treino pra eles de um lado da rua. Na outra calçada era a escola de futebol do Sérgio Sampaio. E aí quando eu comecei a dar treino pra eles lá, era duas vezes na semana. Trabalhava com futebol feminino e masculino. Futebol. É, eu via a escolinha e falava assim, puta, meu. Se eu não conseguir um clube, daqui a pouco eu vou ter que ir pra escolinha. Porque a grade do universitário não preenchia muito. Eu era formado, pô. E trabalhava duas, três vezes, assim. Não era o suficiente pra me manter e tal. Que a grana. Então, ele tava entrando uma graninha, o Unifesp tava pagando. Tava me pagando, tava me pagando. Pelos dois treinos era legal, mas não era o suficiente pra me sustentar. E aí eu falava assim, puta, eu vou ter que ir pra escolinha. Eu falava assim, se eu for pra escolinha, eu vou começar um nicho muito longe do que eu quero. Que é alto rendimento, eu vou estar com o universitário e com a escola de futebol. Cara, você trabalhou por lanche de mortadão. Aí eu relutava. Eu via a escolinha lá e falava assim, meu, eu não vou. Eu vou esperar que enquanto eu tô no universitário, que é mais flexível, não era registrado nada. Falei, se eu precisar sair, eu agradeço o pessoal e sair. É algo informal, vamos dizer assim, né? E eu mandando pros clubes e ligando e falando com o amigo, tem uma vaga aí em tal clube, tem uma vaga em tal clube e tal. E todos os clubes que tinha, eu mandava e-mail e tal. Mandava, clube desconhecido, mandava. Falei, porque eu quero trabalhar com base. Quero trabalhar, quero iniciar ali. E meu, ia, 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 ia. E meus pais, pô, você tá trabalhando só no universitário. Você precisa começar pra encher sua graça, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, quer saber, meu, vou ter que ir pra escolinha. Eu não queria ir pro universitário, fui. Da porta do universitário, atravessava a rua. Era bem assim, a distância que eu tô de pra você era aqui. Aqui era a Unifesp, aí era a escola de futebol César Sampaio. Meu Deus. Aí eu saí lá do treino e falei, bom, vou lá. Cheguei lá, conheci o Domingos, que é um cara que... O Domingos não é o zagueiro, o Domingos. Eu preciso de você pra já. Não acredito. Foi nesse dia, cara. Foi, no dia que eu decidi ir, era o dia que ele tava precisando de alguém. Mas você ficava passando na porta e falando, mano, hoje eu vou entrar aqui. Não, hoje eu não vou entrar. Aí eu relutava. Você ficava falando, aí eu ficava. Eu falava porque assim, meu, de repente eu vou me comprometer. E eu tinha aquela ilusão de que, pô, daqui a pouco um clube vai me contratar. E não é assim. Lógico. Mas eu te alimentava essa esperança. Eu falava assim, já pensou? Eu tô fixo numa escola de futebol e tal, questão burocrária, acabei de chegar. E eu ficava preocupado. Pô, como assim? Eu vou trabalhar com o cara, daqui a pouco eu vou largar e tal. E aí, né? E aí, quando eu falei assim, não, quer saber, meu? Acho que não vai aparecer um clube logo já. Eu preciso trabalhar, então eu preciso. Quando eu conheci o Domingos, aí nos primeiros dias eu fui, tava o Flávio, que era o professor, que também virou amigo meu. Ele falou, ó, o dono vai tá aqui amanhã. Vem falar com ele. Aí quando ele falou assim, ele falou, ó, o professor que tava aqui saiu. Eu preciso de um cara pra começar pra já. E, meu, aí eu comecei lá. Pagava, pagava, tudo certinho, legal, assim. E preenchi a minha grade. Era de segunda a sábado. Então eu tinha um trabalho que eu podia me organizar. Eu ia ter uma renda inicial ali que dava pra eu começar a me organizar como um formado e ver meus próximos passos. Pagar um curso, investir na carreira. Sim, claro. Lógico. E aí... Uma remuneração de verdade, né, cara? Isso, e aí eu comecei lá, pô, comecei lá e aí conheci o Domingos. Aí o Domingos contou que várias vezes eles já tinham trabalhado em alguns projetos com o César Sampaio, que eles já tinham pegado alguns clubes, que eles já tinham pegado camisa de clube pra jogar Campeonato Paulista e tal. Olha que legal, cara. E eu fui me animando, assim. Aí, pô, logo assim a gente já se identificou com todos os professores lá, acabei fazendo amizade. Pessoal bem bacana e me colocou como coordenador técnico da escolinha. A escolinha era futsal? Era de futebol society. Futebol society. E eles me levaram pra trabalhar no clube. E aí eu falei, caramba... Não acredito. Eu falei, eu não queria ir pra Unifesp. Pra Unifesp. Da Unifesp eu conheci a escolinha e da escolinha eu tô entrando no meu primeiro clube, que talvez ia demorar muito mais pra eu entrar porque não conhecia ninguém, eu mandava só currículo. Sim. E aí eles me deram a oportunidade de ir lá e pegar as categorias de base do comercial de Tietê. E aí que eu ingressei no futebol. E é muito louco que eu falo assim, eu não queria, fui. Eu não queria, fui, de repente, e esses caras... É, cara, não é que nunca é feita a sua vontade, né? É, sempre foi a vontade de Deus, mano. Essa é a real, nunca é feita a nossa vontade, de verdade, mano. Você conheceu o negão ou não? Conheci, pô. E aí, mano? É um gentile, mano, né, velho? Caramba, que cara sangue bom assim. O cara, pô, jogou alto nível. É louco, velho. Seleção Brasileira, Copa do Mundo. É monstro, velho. O cara te trata assim e pede igualdade com ele, assim, sabe? E ele é o mais querido, né, cara? Todo mundo gosta do cara, né, velho? E todo dia que ele ia na escolinha, quando ele aparecia lá, todo mundo queria tirar foto com ele. Ele tirava foto com todo mundo. Ele autografava a camisa de todo mundo. Ele não tinha esse negócio de preciso ir embora. Não, ficava até o final. Então, pô, eles abriram o Domingos, o César Sampaio e o Edmundo, que foram esses três caras. O Edmundo não é jogador também, era um cara que trabalhava lá com eles. Foram os três caras que me deram a primeira oportunidade de começar. E ali, começando com eles, que eu comecei a crescer e trabalhar nesse meio de clube. E aí começou a surgir oportunidades da minha vida, cara. Ô Gui, vamos pular uma parte já que você vai pro Ituano, né, cara? Começou no Ituano lá, quatro anos e meio atrás. Cresceu, você foi a sua primeira categoria lá, qual foi a sua trajetória? Eu te chamo aqui no particular do queridinho do Juninho Paulista. Não, que isso. Também foi muito legal. Pra quem não sabe, o Juninho Paulista, ele é o sócio-proprietário do Ituano. E hoje ele é um dos diretores da CBF. É isso. Isso, aí quando ele foi pra seleção, ele teve que se desligar, mas ele era o... O head coach. Isso, o gestor lá. E aí ele foi pra CBF. O Ituano foi também mais uma dessas coincidências que, pô, eu tinha acabado de entrar no Corinthians, a gente conversou seis meses, aí deu as mudanças lá e acabou saindo todo mundo da gestão antiga. E aí eu falei, puta, e agora, cara? Puta, puta correria pra chegar aqui num clube que eu falei, pô... E aí eu falei, e agora eu vou pra onde, né? Falei, puta, desempregado e tal. E aí apareceu o Ituano. Mas você indo pro Corinthians, esse clube não te abriu as portas pra clubes maiores? Cara, assim, abriu e não abriu, assim, abriu porque o mercado me conheceu e todo mundo fala, pô, o Guilherme trabalha no Corinthians e tal, mas não o suficiente pra... Pra te manter. E também assim, porque às vezes o futebol se depende muito, por exemplo, você pode fazer um bom trabalho, só que de repente no outro clube tá tendo um bom trabalho também, então ninguém vai trocar. Então às vezes você pode fazer um bom trabalho lá no Corinthians, acaba saindo, e lá no Palmeiras tá tendo um trabalho legal também, então ninguém vai... É procurando mercado, né, cara? E as vagas, elas são poucas, assim, não é um negócio que... Ah, se você pensar a categoria de base, num nível mais alto, 15, 17, 20, são três vagas. Então se já tiver três caras ali já fazendo um bom trabalho, vai ser difícil de aparecer a vaga pra você. É um mercado muito concorrido, Brilho. Isso, isso, é. Mas a sua vaga mesmo de trabalho é auxiliar técnico? Hoje, hoje eu tô como auxiliar técnico. Você chegou no Ituano... Como treinador do Sub-15. E aí conta essa história. E aí eu saí do Corinthians e fiquei nessa dúvida, putz, e agora, cara, será que eu vou ficar um tempo desempregado? Será que eu vou ter que voltar pra escolinha? Voltar pro universitário? De novo, não é problema nenhum, mas na minha caminhada e no meu sonho... Os universitários agora devem estar tirando com você. Nada, eles são meus parceiros até hoje, pô, foi um período muito legal com eles, aprendi muito com eles. Aham, ele tá fazendo o meu campo com vocês. Não, que isso, os caras são meus parceiros, o pessoal da Unifesto Diadema aí, até... Foi em 2013 que a gente começou, até hoje eu tenho contato com eles. E aí eu fiquei meio putei agora, o que vai rolar? Num meio tempo desse apareceu uma oportunidade de fazer uma entrevista no Ituano. Tinha um cara que tinha trabalhado comigo, que tava lá, que é o Rodrigo, e aí ele tinha saído um treinador do Sub-20 lá, treinador do Sub-15 subiu direto pro Sub-20, ficou sem ninguém no Sub-15, e aí ele viu que eu tinha sido mandado embora, ele falou, Gui, tem uma vaga aqui, você quer fazer uma entrevista? Falou, não é comigo, eu vou te indicar, e você vai. Aí foi lá conhecer o Juninho. Aí mesmo, igual o César Sampaio, né? Pô, cheguei lá, falei, caraca, Juninho Paulista, mano, penta campeão e tal. Você coloca esses caras que foram jogar no alto nível no pedestal, assim, né? Ele te levou pra comer na pizzaria dele? Não, 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 nunca levou. Mas, pô, a hora que você conheceu aí, mesma coisa com o César Sampaio, o cara humilde, o cara gente boa. Gente boa, né? Me tratou bem lá, fez a entrevista comigo, beleza. Voltei pra casa, voltei pra São Paulo, na época ainda falei assim, putz, será, né? Pô, tava no Corinthians, tal, Ituano, será que vai ser legal? Vambora. Aí, no outro dia, ele falou assim, ó, mais uma entrevista vai ter, agora quero que você conheça outras pessoas aqui, quero que você seja entrevistado por outras pessoas. E aí eu fui... Diretoria, total. Isso, tudo diretoria, tá tipo processo seletivo, entrevista de emprego mesmo. E aí foi, quando acabou lá, o cara falou, pô, você tá contratado, aí no sábado, isso aí foi numa sexta, no sábado ia ter o jogo do Sub-15, eu não ia fazer ainda, mas ele falou, ó, fica aqui, que eu quero que você assista, conheça o time, na segunda-feira você inicia. E aí eu assisti o jogo, eles empataram com o São Bento, e aí na segunda-feira eu comecei no Sub-15 do Ituano, em maio de 2017, cara. Que top, hein, velho. E foi uma experiência incrível pra você, né? Pra caramba, cara. Aí você tava contando a sua trajetória aqui, você vê que em 2015 você vai pro Sub-15, 2016 você vai pro 17, você fez uma conta aqui, uma ordem cronológica muito legal, que aí porque você chegou no profissional, né, velho? Isso. Eu cheguei lá em 2017, em maio, eu cheguei no Sub-15. Aí eu fiz o segundo semestre, eu cheguei em maio, então praticamente um semestre ali. Aí eu fiz no Sub-15, aí em 2018, quando eu tava perto da época do sair de férias, que a gente ia parar e aí a base ia voltar ali em 2018, o Vinícius, Vinícius Bergantin, que jogou no Ituano, ele tinha sido efetivado como treinador do profissional, e aí ele ia fazer a estreia dele no Paulistão, de 2018, e ele ia pegar o São Caetano na época, e aí ele queria informações do São Caetano. Pô, mas lá a comissão era pequena e tal, não tinha muita gente pra poder ir ver, eles tavam jogando aqui em São Paulo, Amistuso e tal. O Martino ali já jogava com você nessa época? O Martino ali tava na base e treinava no profissional, já dava pra ver que ele era fora de série, assim. Você treinou ele? Treinei como auxiliar, como treinador não, mas como auxiliar na comissão técnica eu tive com ele ali. Continua a história que você vai falar dele. Aí em 2018, eu lembro que o pessoal tava nessa, puta, vamos monitorar o São Caetano e tal, mas a gente tá aqui em Itu, comissão pequena, tem que se dedicar ao trabalho aqui e tal, e aí eu não lembro direito como foi, mas acho que eu tava passando no lugar certo, na hora certa, e aí alguém falou, pô, tem esse cara aqui do Sub-15 aqui, e na época eu comecei a conhecer o pessoal do clube, e aí conheci o pessoal da análise de desempenho, que a gente tava falando, conheci o Montanha, que foi outro cara que me ajudou muito, assim, e aí eu conheci as pessoas, o cara falou assim, meu, tem um moleque ali, que ele vem aqui no clube, que eu chegava de manhã e passava o dia inteiro no clube, porque não era a minha cidade, eu não tinha família lá, não tinha vínculo lá, então eu ia pro clube trabalhar, mesmo que o treino fosse à tarde, chegava de manhã, planejava e pensava em o que fazer e tal, e aí eu acabava conhecendo os funcionários, pô, o que você tá fazendo aqui, ó, você tá treinando do 15, aí de repente eu conheci o cara da análise de desempenho, o que você tá fazendo aí? Ele falava, ah, tô preparando um material pra comissão, aí ele deixava eu ver, aí ele, o que você faz na sua categoria? Pô, posso te ajudar alguma coisa? E a gente foi se conhecendo, e aí nessa aí, que eu acho que eu tava passando no lugar e saindo na hora certa, pô, precisa começar a monitorar o São Caetano, quem que pode, a gente tá aqui, pô, o menino aí, ó, vai sair de férias e tal, ele é de São Paulo, será que ele não consegue assistir um jogo treino, ou começar a pegar informação? E aí nessa, pô, você não quer dar uma olhada? Aí eu fui, falei, puta, legal, vou fazer uma análise do São Caetano pros caras, mas eu nunca tinha feito uma análise assim, conhecia a área, tinha visto alguma coisa na faculdade, mas nunca tinha feito. Aí eu falei, quer saber, meu? Fazendo a análise do SWAT já. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer a melhor análise que eu consegui fazer, pra mostrar pros caras que se eles precisarem, falei, pô, tô no Sub-15, falei, tô no Sub-15, se eu puder, e era Paulistão, Bia Divisão, se eu puder assistir o jogo de longe já, vou estar feliz pra caramba. E aí eu fiz esse monitoramento de São Caetano e tal, e era a estreia do Vini, que era o treinador, pô, acabou que deu tudo certo, igual eu falei pra você, futebol também tem que, as coisas dão certo, sei lá, se é sorte, o que que é, e aí a gente fez a estreia, bateu as coisas que na época, ó, pode ser que os caras venham jogar assim, como eles não tinham jogado nenhum jogo oficial, você não tem muita base. Uma coisa é você pegar assim, hoje estamos na 37ª rodada do Brasileirão, qualquer time que você for analisar, você tem uma base muito grande, você tem 36 jogos pra olhar, você tem outras competições, então você sabe, na época era seu primeiro, eles não tinham jogado. Então meio que foi olhando ano passado, característica do treinador, olha a característica do jogador que foi contratado, e de repente a gente apresentou um material pro treinador, e falou assim, acho que vai ser assim, e acabou que calhou, deu tudo certo, assim, foi bem parecido com o que a gente apresentou. Cara, tava predestinado já, não tem jeito, tava predestinado. E junto comigo tinha o Ian, que hoje tá em Portugal, que é um analista também que foi do Corinthians, a gente fez junto esse material, junto com o Montanha, que era analista, nós três nos reunimos, montamos, mostramos pro treinador e tal, e acabou dando certo, que a gente acabou ganhando a estreia, e aí quando você ganha no futebol, as coisas tem mais valor, né? Lógico. Pô, foi legal, o pessoal falou assim, foi legal. Futebol é gira em cima de resultado, né? Tipo, pô, foi legal, deu certo, você não quer então agora, todos os adversários você monitorar? E aí então eu comecei aí, em todos os jogos, então a gente ia jogar contra o adversário, aí eu ia no estádio, que aí já tava, só o primeiro jogo que não teve como, né? A partir do segundo eu conseguia ir no estádio, assistia, e junto com o Ian, que era analista, e com o Montanha, a gente preparava o material, e falava assim, acho que os caras vão jogar assim, assado, esqueçam os pontos, com três zagueiros, com dois zagueiros. Acho que é o ponto fraco, e aí eu comecei a monitorar todos os adversários, e pô, acompanhei o Paulistão todo, pra mim foi uma experiência muito da hora, eu tava no Sub-15, e acompanhando o Paulistão, indo pra jogo, jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, e eu lembro assim, um negócio que foi muito marcante, porque na hierarquia do futebol, o Sub-15 é irrelevante, no futebol profissional, ainda mais num time do interior, onde o Paulistão é o carro-chefe, e eu lembro que contra o São Paulo, a gente tava empatando, eu achei um a um, e aí eu descia no vestiário, e sempre assim, eu sempre fui um cara de não gostar de invadir espaço de ninguém, e você não invadir espaço de ninguém, tinha treinador, tinha auxiliar, então eu desci e ficava assim, e eu lembro que o São Paulo foi um dos primeiros jogos, eu descia sempre, aí levava as anotações, mostrava, e ficava aqui no canto assim, com o profissional já, isso, eu comecei, no começo eu mostrava o adversário, depois eu comecei a descer pro vestiário, no intervalo, ficava quieto, se me perguntava alguma coisa, eu falava, se não perguntava, eu também não falava, que eu sabia que o meu lugar ali, sabia que eu tava ali, ali já tava sendo uma experiência muito boa pra mim, as vizinhas de vestiário são boas, e aí eu lembro que no jogo do São Paulo, eu fiquei ali parado, e tava um a um o jogo, o jogo nervoso, e era ali, era um jogo onde se a gente ganhasse a partida ali, a gente poderia pensar em classificação, se perdesse, ia começar até uma luta contra o rebaixamento, e aí eu lembro que tava no vestiário Juninho, Paulista, todo mundo ia olhando, e eu falava, caramba, só os caras, porra, nunca imaginei estar com esses caras no vestiário, e aí eu lembro que começou a discussão das coisas assim, e aí de repente eles falaram assim, Guilherme, você tá assistindo o jogo? Eu falei, tô, o que você tá enxergando? E eu lembro que eu falei, caralho, o Juninho tá perguntando o que eu tô enxergando, o Juninho perguntando, é, ele queria uma opinião assim, e aí ele pediu pra eu falar, e tipo, eu falei, caramba, eu falei, pô, eu dou sub 15, então foi um marco assim, pra mim, que foi, foi muito legal, sim, eu falei assim, acho, não faço nem ideia, eu falei assim, eu tô vendo isso do jogo e tal, mas eu falei, caramba, eu falei, caramba, desci no vestiário, e os caras me perguntaram, no meio do jogo do Paulistão, no meio da divisão, o que que eu tô achando, então aí dali eu comecei a criar meu vínculo com o profissional, aí deu certo, fizemos uma campanha legal, aí depois, aí sempre continuava com a base, e auxiliando o profissional, do jeito que eu conseguia ali e tal, aí quando foi no 2019, que foi o ano do Martinelli, aí mesma coisa. O Martinelli, você chegou a treinar ele de verdade, ele passou na sua mão ou não? Pra quem não sabe, o Martinelli é só o cara que ele tá onde hoje? No Arsenal. No Arsenal. Fez um golaço na rodada passada. No Arsenal, o menino, cara, que jogava lituano, eu lembro quando a gente conversou, uma época, uns anos atrás, cara, não sei se foi com você, não lembro se foi com você, foi com o John Love, alguém, porque ele não ia pro jogo, que ele já tava sendo, o campeonato paulista de 2019, eu acho. Ele arrebentou nesse campeonato. Mas ele não jogou todos os jogos. Na primeira, esse campeonato, o 18 ele não jogou, o 19 foi o que ele arrebentou, ganhou o prêmio, melhor jogador, craque do interior. Arrebentou, e aí em 2020 ele foi pra fora. Logo acabou o paulista, quando foi no meio do ano ele foi. É isso, é isso, exatamente, exatamente. No meio do ano ele foi. Os caras já estavam até falando, já tá vendido, depois do paulista, ele foi vendido no meio do campeonato, né? Isso. Trabalhou com ele? Trabalhei, nunca fui o treinador dele, quando ele tava no 17 eu era do 15, mas sempre nas comissões, como auxiliar eu tava, e ele fazia parte do grupo, e era piada assim, o que ele fazia nos treinos, a gente falava, caramba, esse moleque é fora da curva, porque ele fazia as coisas, você falava assim, meu Deus do céu, vocês ficavam impressionados. Sério, era aqueles jogadores que você falava assim, caramba, você viu uma situação do treino, não tem de onde sair, de repente ele achava um drible, fazia um gol, você falava assim, meu, esse moleque tem que jogar, tanto que ele apareceu em 2019, ele é 2001, então nós estamos em 2021 hoje, hoje ele tá com 20 anos, 2019 ele tava com 18, e a ideia era que ele tivesse oportunidade, mas não era que ele já fosse jogar, titular absoluto e tal, de repente, o terceiro jogo nosso, ele entra, titular, contra o São Bento, que é um clássico regional ali, Sorocaba e Itu ali, acho que foi 2x0 pra nós, um gol dele, um passe dele, dali ele nunca mais saiu. Joga muito, né cara, tá destruindo lá, né cara, que top. Bom, vamos encaminhar pro resumo da história do Ituano, porque você foi campeão, o seu primeiro título com o Ituano de verdade, foi contra o Paraná, foi da, foi a conquista da CLC, é isso ou não? É isso, a gente ganhou da Tom Benz, a gente ganhou agora. Foi da Tom Benz. Da Tom Benz, nós ganhamos agora, fomos campeão da Série C. Cara, e você tava lá? Tava. No profissional, você já fez quantos jogos ali, substituindo o treinador? Cara, esse ano eu tive três oportunidades, né? Uma, quando o Vinícius foi suspenso, ele foi expulso contra o São Caetano. Você ganhou esse jogo e eu assisti, foi 2x1? Foi um gol no, nossa, as coisas conspiram mesmo, é coisa de medo. O jogo tinha acabado 1x1 e o juiz mandou esperar que tinha um lance em avaliação no VAR, quando foi ver foi pênalti pra nós, bateu um pênalti e acabou o jogo, ganhamos. Ê, VAR, aí eu fiz esse jogo quando o Vinícius tava suspenso, e fiz dois jogos quando o Mazola pegou Covid. Rolou um bicho? O futebol tem, o bicho do... não, rolou o bicho? Tem, tem, quando ganha... Deu pra pagar uma pizza pra família, né? Quando ganha jogo sempre tem uma premiação, né? Olha aí, aí você teve três oportunidades, você perdeu ou ficou invicto? Porque o segundo você ganhou também? Isso, aí na série C, dois jogos o Mazola teve Covid, aí eu fiz esses dois jogos como treinador também, a gente ganhou os dois jogos, os dois de 2x1. Então foram três jogos, três vitórias. Aí, tá invicto, hein, mano? Até brinquei que é melhor eu parar, tem que saber parar, a hora e parar no auge, né? Três jogos, chega, não precisa mais... Olha aí, tá vendo? Só que ontem, pra nossa surpresa, porque você teve que esconder a sete chaves ontem, quarta-feira, você foi anunciado, velho, na Inter de Limeira. É, cara, a gente... Foram quatro anos e meio no Ituano, né? Como você falou, foi uma trajetória bem legal, foi sub 15, sub 17, fiz uma taça com o Masteliano sub 20, aí profissional, aí agora no final da série C, a gente já sabia que teria algumas mudanças, né? Até porque trocou muita coisa lá, comissão e tal, e aí eu acabei saindo do clube, mas aí, hoje, né? Mas foi como um acordo, né, cara? Também a sua saída do clube, porque você tem história lá. foi uma... Assim, na verdade, é... eles me demitiram, mas foi um processo, tipo assim, bem tranquilo, porque eles... Eles me chamaram pra conversar e tal, e já dava pra saber que isso iria acontecer, né? Como? Como que você analisa uma demissão, assim, porque no futebol acontece muito isso, ainda mais no futebol brasileiro, certo? Aham. Você já sabia por quê? O técnico já vinha com uma outra comissão, porque saiu o Vinícius, entrou o Mazola. Certo. Normalmente, quando sai um técnico e entra outro, ele vem com a comissão. Certo. Eu tenho um amigo que tá nos assistindo agora, que é o Hugo, que é preparador físico do São Bernardo, inclusive, tá na primeira divisão do Campeonato Paulista, e ele veio com uma comissão nova, assumiu o técnico. Você já esperava por isso, por causa dessa situação? Isso, isso. Como eu tava há muito tempo lá, e aí, no primeiro momento, o Mazola veio sozinho, aí a gente continuou, nada mudou, tava no meio do campeonato, mas chegando mais próximo ali, eu falei, puta, pode ser. Aí eu falei, ainda tem a chance de eu continuar, mas pode ser que as coisas não continuem. E me preparei, falei, bom, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Falei, pô, o importante é que a gente suba de divisão, a gente acabou subindo, que a gente seja campeão, porque foi o primeiro título profissional meu, né? E falei, pô, e aí vamos ver o que acontece. Aí quando a gente se representou, e aí foi definir, férias e tal, o pessoal me chamou e falou, a gente agradece muito a sua dedicação nesses anos aqui, mas infelizmente agora, quando virar o ano que a gente vai montar o planejamento 2022, pra Série B, você não tá no nosso planejamento. Aí agradeci também, entendi, porque o futebol tem disso. Sim. A gente tava conversando com o quanto que muda as coisas, foi bem tranquilo, cara, até porque o quanto o Ituano me ajudou, acho que seria até injusto que eu ficasse com alguma bronca e tal, porque como eu falei, foi um clube que eu cheguei no sub-15, e em dois, três anos eu já tive o profissional, e em quatro anos de clube aqui, já conquistei um título e dois acessos, porque eu participei do acesso da D pra C, então eu era auxiliar técnico na época do acesso da D pra C, então foi muita coisa boa pra que eu ficasse chateado, então apesar de ter sido entre as suas surpresas, você sempre espera que vamos ver se continua, foi bem tranquilo, cara. Eu tenho umas perguntas pra te fazer em relação ao futebol, mas eu quero saber agora da Inter de Limeira, tá feliz? Cara, muito feliz, muito motivado, acho que vai ser um desafio bem legal, ainda não sei muita coisa. É uma cidade que você tá voltando, porque você fez faculdade lá? Isso, eu morei lá há quatro anos, é uma cidade que eu gosto muito. Você fez a Unicamp, mas o núcleo ficava lá, né? Isso, isso, eu fiz a Unicamp. Alô, Limeira, o homem tá voltando, hein? Assim, eu não tenho tanto detalhe, porque como eu falei pra você, é um negócio que eu acertei, mas ainda não fui pra lá, então eu tô indo pra lá agora. Você vai pra próxima semana agora, Isso, mas bem motivado assim, primeiro por trabalhar com o Vinícius, que é um treinador que eu acho, é um treinador que eu acho que facilmente, aí daqui uns dois anos, com certeza tá na Série A, é um cara que é muito bom treinador, é uma pessoa muito acima da média, assim, eu acho que ele tem o perfil que os clubes estão procurando hoje em dia, é um cara de, que busca conhecimento, um cara que é agregador, que, o cara, eu tava no subiquinho, o cara me agregou a comissão dele, que treinador de um futebol profissional, vai agregar um treinador de base ali junto do trabalho, então eu acho que vai ser bem legal. Ele viu uma luz, ele viu alguma coisa em você diferente dos demais, oportunidade é dada, muitas vezes, pra quem não merece, mas com certeza, pra você nessa situação, você mereceu, cara, normal. Que bom, cara, a Inter de Limeira, então faz o Campeonato Paulista no ano que vem, e você vem na Série A como auxiliar do Vinícius, né? Isso, isso, a gente tem um ano de contrato, e aí vamos fazer a Série A1 do Paulista, e no segundo semestre tem a Série D, que a gente, se Deus quiser, vai colocar a Inter de Limeira aí na Série C, que é já um calendário bem legal pros clubes do interior. Que top, cara, que legal. E como que você enxerga esse cenário pra técnico hoje no Brasil, cara? Eu, particularmente, eu acho injusto, sabe? A gente teve a demissão aí essa semana do Renato Gaúcho, né? Que mal chegou no Flamengo, fez um baita de um trabalho com o Flamengo, devido às lesões, né, que ele teve na equipe dele, cara, muita lesão, a Rascaíta ficou aí um bom tempo sem jogar, Gabriel Jesus ficou, ou Gabriel Jesus, o Gabigol ficou um bom tempo sem jogar, o Pedro agora machucado, né, cara, fez uma cirurgia de joelho, teve a lesão também do Bruno Henrique, que ficou lesionado também, cara, assim, ele pegar o time, é, aquela galera do Flamengo também, né, cara, eles gostam de, de falar do Jorge Jesus, né, Ficou mal acostumado, né, ele passou dois anos ali fora da curva. Cara, por que que atribui tanta culpa do treinador, mano? Fala pra mim, por que que o jogador, o treinador começa, no segundo jogo, se ele perder, ele é mandado embora. Você sabe que você tá numa profissão altamente ingrata, né, brother? Com certeza, cara. Eu acho que, assim, em todo lugar, tem essa questão da responsabilidade do técnico, mas eu acho que no Brasil ele é muito mais, acho que ele é, que ele é muito mais acentuado esse problema, assim. Eu acho que é um problema, cara, muito grande, a gente não consegue falar assim, ah, é isso. Eu acho que é um negócio que tá desde a imprensa, que tem muito essa questão de quando ganha, colocar muito o poder no técnico, quando perde também colocar, né? Então, acaba passando por muita instabilidade. E se você for pensar, tem 20 clubes na Série A, só um vai ganhar. Na Copa do Brasil tem mais de, sei lá, 60, 70 clubes, só um vai ganhar. E a gente tá acostumado a achar que só um trabalho foi bom e todos os outros têm que trocar. E eu acho isso muito ruim. O Renato Gaúcho não chegou, não faz nem um ano no Flamengo, ele tem um aproveitamento de 72%, que é um aproveitamento muito alto, porém ele perdeu uma final, mas ele perdeu uma final pro Palmeiras, que também é um clube grande. que também é um clube de um nível alto. E só vai... Que também investiu dinheiro. E também tem bons jogadores. E também tem jogadores de nível seleção. E alto investimento. E também tem um treinador bom. Então, assim, às vezes a gente acaba... Não sei se isso é no mundo todo, mas no Brasil a gente acha que do segundo pra trás não vale nada, né? Eu acho tão ruim quando o cara é vice-campeão e arranca a medalha porque ele acaba reforçando essa ideia. Pô, beleza. Claro que você quer ser o primeiro, mas você foi o segundo, olha quanta coisa você conquistou. Tem que ter orgulho mesmo de ser... Por quanto você passou, né, cara? Tem que ter orgulho mesmo de estar lá, de pegar uma medalha. Claro, não é... Você fica chateado, óbvio. Mas você já sabe... Quando você vai entrar no braço, você já sabe que é só uma equipe ali que vai chegar e, pô, seu segundo também não é demérito nenhum, né? É que o nosso futebol também você acha que tá ficando um pouco tendencioso porque, por exemplo, você pega o marketing de grandes clubes ou marketing do futebol o que traz receita pra um clube, beleza? Venda de camiseta e venda de ingresso e arquibancada cheia. Ponto final. A receita de um time vem da arquibancada cheia, beleza? Se a torcida começa a gritar burro, burro, burro ele não fique não sei o que, não sei o que lá, a diretoria traz... tem essa... É tendenciosa, cara. Não tem jeito. Ele acata essa autoridade autoridade do torcedor de falar, meu, ele não vai ficar mais porque a torcida não quer ele. Você entendeu? Não importa qual o trabalho que esse cara tenha feito ou o tamanho do trabalho que esse cara tenha feito. Futebol é resultado. Você acha isso também ou não? Você concorda? Você entende o meu ponto de vista? Você concorda com ele? É porque eu acho que é mais fácil quando você vê a torcida ali gritando uma coisa e você fala, pô, é mais fácil eu agradar essa torcida ou eu, sei lá, bater de frente, mostrar um planejamento e acreditar porque aquilo que a gente falou eu posso fazer um trabalho super bom e eu não ser campeão então o dirigente vai pensar eu vou apostar em bater de frente comprar essa briga correr o risco como você falou de perder receita e se eu for campeão lá na frente, beleza a torcida vai falar assim pô, os caras estavam certos mas eu não consigo te dar com exatidão isso não é uma fórmula exata que eu faço isso isso, isso eu sou campeão então muitas vezes é mais fácil agradar a torcida então a torcida tá insatisfeita eu tiro agora a torcida falou bem que queria o Renato Gaúcho pô, deram vários jeitos o Rogério Cê também foi demitido de uma maneira que não foi legal ele tinha um alto índice de aproveitamento foi campeão brasileiro e quando o Domenech saiu também ele também tinha um índice acima da média todos saíram ali com mais de 60% de aproveitamento que você pensar é um aproveitamento bom pro futebol exatamente todas essas mudanças foram muito nessa questão da torcida por quê? porque eles tiveram um Jorge Jesus que fez um trabalho extremamente acima da média o cara ganhou mais título do que perdeu o jogo exatamente só que não vai ser pra sempre isso o importante que eu vejo é do clube grande ele tá sempre disputando se ele estiver sempre disputando um ano ele é campeão no outro ele bate na trave mas ele tá sempre ali chegando entre os tops o trabalho tá sendo bem feito é cara eu vou aproveitar eu vou aproveitar essa oportunidade pra ler uma pergunta que nós colocamos na nossa caixinha de pergunta no Instagram é uma pergunta pras pessoas te perguntarem né sobre o futebol e tudo mais e tem uma pergunta aqui do Lucas Martins underline 91 o Lucas Martins conhece o Lucas? foi meu preparador físico no sub 15 e sub 17 lá do Ituano sério? sério hoje em dia ele não tá mais lá mas a gente trabalhou junto foi olha um abraço pra você cara um grande abraço o Luquinhas professor Lucas qual a sua opinião sobre o que o Abel falou Abel Ferreira né falou comentando falou comentando a fala a falta de livros de treinadores brasileiros é isso? é isso mesmo aqui produção? qual a sua opinião sobre o que o Abel comentou sobre a falta de livros de treinadores brasileiros essa pergunta tá pra livros mesmo de brasileiros tá eu não entendi a pergunta entendeu? eu vi o Abel falar sobre a questão do calendário eu vi ele reclamar bastante em cima disso que você tava falando assim da questão do calendário é que ficou meio estranho a falta de livros de treinadores brasileiros ou a falta de líderes de treinadores brasileiros tudo bem a pergunta eu não entendi mas eu vou falar aqui o que o Abel falou tá a forma como se vive e joga futebol no Brasil é muito intensa e não dá saúde a ninguém vou ter que refletir muito o que quero pra mim e para o meu o que quero pra mim para o presente e para o futuro e aí a pergunta continua qual a sua opinião sobre o quanto o calendário de jogos no Brasil afeta a qualidade das partidas foi isso que você leu foi isso que ele perguntou aqui a parte do livro eu não sei se ele quis dizer alguma relação porque existe mesmo muita coisa muita coisa não pouca coisa publicada sobre autores brasileiros e Portugal é um dos é um dos países que mais produz conteúdo sobre futebol então a gente aqui no Brasil estuda muita coisa deles lá tanto de livros quanto de coisas técnicas a gente estuda muita coisa deles e muita gente fala assim pô o Brasil faz muita coisa legal mas não é publicada não sei se o Luquinha quis ir pra esse lado porque eu não vi essa parte da entrevista a que eu vi que eu consigo comentar melhor foi essa que você leu aqui tudo bem mas deixa eu só fazer um comentário em cima disso que você falou sobre os livros sabe por quê? porque eu acho que o brasileiro ele aprende muita coisa na prática não na teoria isso não é só no futebol livros brasileiros falta livro pro publicitário falta livro pro cara do marketing falta porque as referências que a gente tem são poucas no Brasil e a gente vai buscar lá fora você entendeu? grandes escritores de diversas áreas você entendeu? ainda mais no futebol né? então se essa foi a pergunta Luquinhas valeu e se a gente entendeu de uma forma errada aqui você me desculpa tá? mas agora comenta o que o Abel falou sobre saúde mental praticamente ele falando né? que o futebol não tem disso as pessoas não tem noção assim cara também acho que o salário é muito fora da realidade mas a questão dele receber um salário desse não significa que ele vai conseguir fazer essa rotina louca né? com o salário desse ele tem motivação suficiente pra fazer mas a saúde física a saúde mental do cara vai ser desgastada então por exemplo pra galera entender um time como o Palmeiras aí que tá chegando em todas as finais e tal que tá jogando domingo quarta e domingo os caras não conseguem treinar porque você joga domingo segunda-feira você não consegue não é que o cara tá dando desculpa fisiologicamente não é indicado que ele faça uma atividade intensa eles vivem no limite da musculatura não é indicado que ele faça uma atividade intensa porque vai machucar se você machucar você vai perder dinheiro porque você investe você paga o salário do cara e um cara com salário alto que não joga tá perdendo dinheiro então no domingo ele joga na segunda ele não consegue treinar na terça como é que ele vai treinar forte se ele vai jogar na quarta então na terça ele vai ter que treinar leve pra jogar na quarta na quarta-feira ele joga limite máximo na quinta ele não vai poder treinar porque ele já jogou quarta e jogou domingo ele tá com acúmulo de dois jogos na sexta ele também não pode porque ele vai jogar no domingo então quando você pega um calendário que se joga assim maluco além da questão da pressão do psicológico você não consegue desenvolver um nível de jogo bom porque como é que você vai estar com os jogadores na alta performance como é que você vai conseguir passar conteúdos de treino de qualidade de jogo bom se o cara não consegue treinar porque você precisa treinar pra desenvolver então meio que isso esse calendário que todo mundo fala assim ah o calendário o calendário pessoal acha que é desculpa faz com que o nosso futebol esteja cada vez mais caindo a nível de comparado com o resto assim se você comparar com outras ligas aí exatamente aí duas questões aqui que eu quero expor pra você saber da sua opinião a primeira cara é o torcedor ele nunca vai entender aqui no Brasil ele nunca vai entender porque se ele jogou no domingo e ele perder na quarta tem que transmitir o técnico ele não pressa mas aí ele vai ele vai descansar e vai jogar no domingo de novo ou no sábado aí se ele ganhar ok mas se ele jogar na terça de novo ele também não pressa ele quer que o torcedor não muda né cara não muda e por que que o calendário no Brasil não vira um calendário europeu você acha na sua opinião cara é muito complexo assim primeiro que o estadual já é uma coisa diferente que lá fora não existe estadual e aqui tem e muita gente defende que acabe ou que tem outras fórmulas eu acho que que ele tem que ter porque ele faz parte da nossa cultura certo ele vai ter que ser só que ele pode ser melhor o estadual né isso beleza o Carioca o Campeonato Paulista nessa questão que já são três meses praticamente o estadual dura três meses hoje em dia você pega um ano doze meses já são três meses a mais do que tem lá fora então se já ficamos de equilibrar um calendário que lá não existe essa competição que dura três meses então aí ela vai encavalando cara e aí com muitos jogos com muitas competições aí na Copa do Brasil você teria que mudar alguns formatos de algumas competições você teria que mudar muita coisa que aí vai mexer na cultura que talvez seja difícil porque aqui é um país muito grande então às vezes alguns clubes lá de outros estados o estadual seja talvez a chance dele ser campeão no ano então muitos times que estão na Série A talvez não vão ter a chance de ser campeão brasileiro então o estadual é a chance dele poder ser campeão dele poder dar um título pro torcedor dele aproximar do torcedor dele fazer mais renda então como é que você vai tirar o estadual desse cara então muitas vezes esse cara vai colocar força máxima no estadual se ele colocar força máxima no estadual obrigado se ele colocar força máxima no estadual quando você iniciar o campeonato nacional que é o principal que teria que ser o principal campeonato nosso você já está com cinco, seis meses de temporada e o que a gente usa o campeonato nacional pra ter vaga no campeonato continental a gente não valoriza a liga pô eu quero ser ela serve pra vaga que perfeito cara as vezes faz um ano horrível mas o décimo entra na na Libertadores valeu meu ano valeu aí eu vou entro então o problema aqui é muito muito complexo assim cara cara vamos lá o cara começa o campeonato paulista beleza logo em seguida começa a Copa do Brasil depois vem Sul-Americana pra quem está ou Libertadores daqui a pouco acaba o campeonato paulista ele ainda está ou uma dessas seis competições ou na Copa do Brasil ou na Sul-Americana ou na Libertadores e começa o campeonato brasileiro velho arrastando a Libertadores a Copa do Brasil ou a Sul-Americana e o campeonato brasileiro ô velho é triste né e ainda tem as eliminatórias que vai tirar seus melhores jogadores então a gente teria que não sei como você gosta de viver tudo isso você para pra pensar nesse calendário você fala quanto mais jogo pra mim melhor quanto mais jogos melhor é muito bom assim mas também tem a parte ruim da família de você não estar próximo das pessoas que você gosta que você não está disponível pra qualquer final de semana então isso aí atrapalha bastante mas a gente que gosta vai dar nosso jeito de estar presente de outras formas ou em outros momentos talvez a gente consegue estar mais presente durante a semana do que durante o final de semana e vai ter que ter muita compreensão de quem está junto com a gente porque não tem o que fazer cara mas eu acho que o calendário poderia ser melhor mas vai envolver uma mobilização de todo mundo e muita grana também né cara e também vai ter porque as vezes você jogando mais jogos tudo aí você vai ganhar mais receita o cara fala assim eu prefiro entrar nessa loucura e ter mais receita é um negócio muito complexo mas que um dia se conseguir chegar talvez a gente vai conseguir melhorar muito a liga daqui pra que ela seja tão valorizada contra as outras lá pra que a gente possa trazer jogadores de nível alto quando eles estiverem no auge não só quando eles estiverem terminando a carreira que hoje é o que a gente consegue fazer mas em média um time aí de ponta tem em média quantos jogos por ano? ah cara com exatidão eu não sei falar mas eu acredito que um Palmeiras da vida um Flamengo aí beira os 80 jogos no ano 80 jogos? beira os 80 jogos no ano se você pensar que quando você joga fora você sai antes porque tem viagem produção verifica pra mim aí no Google agora em média um time de ponto pode colocar o Palmeiras joga quantos jogos no ano? eu acho que é perto dos 80 se você pensar que alguns jogos ele vai fazer fora de casa e quando ele for fazer fora de casa vai ter concentração vai ter hotel vai ter viagem e mesmo quando ele jogar em casa ele vai ter que dormir um dia antes no hotel meu Deus se você fizer 80 são 160 o ano tem 365 dias metade de 60 o cara tá ou jogando ou tá no hotel o cara ou tá jogando ou tá no hotel e eu acredito que na Europa tirando esse período de pandemia que mexeu bastante com todos os calendários eu acho que na Europa talvez os caras façam 60 jogos quem chega nas finais então 20 jogos são jogos pra caramba de diferença ok deixa eu aproveitar pra fazer mais uma pergunta aqui do Eric Nunes dois mil e dois mil e duzentos e um ele colocou dois mil e duzentos e um Eric Nunes conhece o Eric Nunes? conhece também? você conhece também o Eric Nunes é o Eric seu cunhado é o outro que tá dominadaço deixa eu mandar um beijo pra esse pessoal ele tá feliz ele é palmeirense tá feliz tá felizão deixa eu mandar um beijo pro Leandro Granja que tá assistindo o cara assiste todos os podcasts todos os podcasts o Leandro é um fenômeno eu amo você tá trabalhando pra internet agora é isso o Eric vai me dar moral agora porque você tá assistindo tá tratando bem quem mais? a gente vai lembrando aqui tá bom? o Ale Portuga que mandou um salve pra gente lá na cruz o Ale Portuga eu quero você aqui pra falar do seu programa na internet vilões da bola vilões da bola vilões da bola você que é da portuguesa um torcedor assíduo da portuguesa vive falando eu quero vocês aqui tá bom? pra falar desse projeto lindo que vocês tem aí será que eles viram aqui até agora um grande beijo né? se aguentou se aguentou porque ele falou assim você já se imaginou no maior time da América seríamos campeões mundiais ele é palmeirense por isso que ele tá falando isso porque né o Palmeiras não tem mundial enfim você tem sonho de é meio capriciosa essa pergunta dele mas você tem algum sonho de dirigir um clube grande assim ou não? porra cara dirigiria o Palmeiras na Libertadores Mundial com o maior prazer olha aí apesar da gente quando criança gostar de futebol identificar com o time quando a gente começa a trabalhar meio que a gente perde isso e a gente começa a se dedicar e a curtir o time que tá trabalhando você começa a viver aquilo e você acaba virando um torcedor daquele clube mesmo então porra trabalhar no Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai ser campeão mundial antes né do que eu chegar lá mas mas se tiver oportunidade vai ser bom e aí ele tá convidado pra festa né não teve nenhum soninho ainda não chegou ainda não ainda não chegou cara agora uma pergunta minha a gente falou dos técnicos aqui né nas anças das cadeiras e tudo mais mas e os jogadores cara você acha que mudou muito você tá com 32 anos eu não sei se você pegou os jogadores que de fato querem ir pra jogar porque amam o futebol e a profissão jogador de futebol ou se hoje você pega mais a galera que tá indo porque dá dinheiro cara cara quando eu acompanhei essa galera eu tava no no lado do torcedor então talvez eu não não consigo imaginar como que era o dia a dia deles ou como é que que eles como é que era essa relação mas eu acho que ainda tem muito disso cara dos caras que que tem amor assim a profissão é claro que quando vira o futebol virou vira uma empresa assim onde onde tem lucro e os salários são são super valorizados como a gente falou acaba atraindo também gente que fala pô ali é um é uma profissão onde eu vou poder é dar um conforto pra minha família e tal mas eu acho que ainda tem bastante jogador que que ama o que faz que é identificado com o clube que é identificado com a profissão então talvez por conta desse crescimento dos holofotes e do mercado assim em cima do futebol talvez hoje a gente a gente enxergue mais isso mas acho que que ainda tem esse jogador identificado sim tem né você já trabalhou sim 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 o cara que os dois lados tanto o cara que ama o futebol e vai lá e se dedica e tal como o cara que mete uma perna chega com o empresário lá e tô jogando porque mano porque é isso tem bastante o que eu mais vi foi esse nível de jogador profissional porque hoje em dia o esporte ele é muito profissional então ele exige muito fisicamente do atleta o atleta tem que muitas vezes treinar fora tem que fazer algumas coisas e o percentual de gordura dos caras é absurdo ah não essa questão física os caras são monstros são monstros né então como ficou mais competitivo eles também tem que ser mais profissionais tem coisas que antigamente o cara conseguia sair dar o rolê dele e jogar em alto nível hoje em dia é muito difícil pro cara conseguir fazer essas duas coisas hoje em dia o cara tem que ser profissional mesmo você viu aí você que tá nos assistindo em casa você reparou que deu uma caída na luz aqui né mas já voltamos tá já voltamos e empresário você já teve muita influência de empresário pra colocar jogador pra jogar ah não cara não fala a verdade não porque assim primeiro por eu não tá na posição de treinador no profissional então nunca como um australiatek você nunca vai ser procurado tem empresário que come pela beirada ali mas não mas não mesmo de verdade não assim sério e até porque assim talvez esses caras eles eles saibam aonde que eles podem fazer isso e aí eu nunca trabalhei em lugares mas acontece muito o Muricy fala que acontece muito então mas é que o Muricy vivenciou cara o alto nível do alto nível era outra época né é outra época ele venceu o alto nível assim ele foi treinador de clube grande e tal então talvez ali as pessoas eram mais acessíveis a as pessoas eu ali como auxiliar de um clube assim nunca nunca vivenciei algo assim nem na base quando eu fui treinador da base nunca nunca passei vivenciou isso não irmão então você que tá nos assistindo e tem um filho que joga futebol larga esse cara porque é o seguinte velho aqui você vai arrumar nada bom outra pergunta do Gabriel M. Silva e tem um G no final M. Silva qual foi a sua maior conquista profissional acho que é o título quinto ano é acho que puta é difícil escolher assim a maior né porque são várias legais assim não mas fala não pelo o título é muito legal cara e assim o primeiro título expressivo assim disputei ganhei campeonato universitário sem desmerecer ganhei alguns campeonatos de base que não são tão importantes então você ganhar um campeonato brasileiro acho que é que é a coisa mais legal assim mas na minha carreira teve várias coisas que eu falei puta às vezes não é um título mas pô você trabalhar com um peito a campeão pra pra você é uma conquista pra uma conquista profissional é porque pra quem tá no meio é uma coisa natural quem sempre foi jogador agora pra mim que vim da universidade que entre ali cheio de incerteza de repente tô sendo contratado pelo Juninho Paulista tô trabalhando com o César Sampaio essas coisas são surreais você fala assim caramba com o próprio Juninho eu vi o cara na TV agora estamos aqui discutindo futebol discutindo o que vai ser feito nas categorias e tal então apesar de não ser título essas questões foram muito legais e uma conquista muito legal que eu tive foi com o Sub-17 do Ituano em 2019 a gente fez a melhor campanha do Sub-17 que o Ituano já fez nossa a gente chegou nas quartas de final então não é um título mas você colocar o Ituano Sub-17 entre os oito melhores no campeonato paulista e durante a competição existe o ranking geral das melhores campanhas a gente sempre esteve entre as três melhores campanhas da competição muitas vezes na frente do Santos do Corinthians então pra gente foi uma conquista muito grande a gente enfrentou São Paulo enfrentamos o Corinthians enfrentamos o Red Bull jogamos de igual pra igual grandes equipes chegamos no mata-mata e foi a primeira vez que o Sub-17 chegou no mata-mata então não foi um título mas a gente fala pô foi uma conquista uma puta conquista e os dois acessos também tanto da D pra C quanto da C pra B foram foram bem legais tá participando desse processo legal cara agora eu vou ler a pergunta do Felipe do Mortaço depois tá do Felipe Pereira noventa e oito a do Caio H Caio aqui a gente já falou do Martinelli né que você chegou a treinar o Martinelli já falamos mas o Silvio também mandou uma pergunta arroba Silvio MR você já trabalhou com algum atleta que tinha tudo pra ser uma grande estrela mas não vingou cara isso é o que a gente mais vê sério o cara bate na bola diferente tem alguns jogadores que a gente principalmente na base assim quando chega essa transição base profissional que muitos acabam não conseguindo subir ou vão indo pra migrando pra times cada vez que disputam menos campeonatos e vão ficando pra trás e ficando pra trás você fala como é que aquele cara não jogou cara então assim é difícil falar nome assim mas tem alguns jogadores que eu falava assim meu esse cara joga demais esse cara quando chegar no profissional e parou e o que acontece é tipo como um dentinho da vida cara é porque o dentinho foi uma promessa hein velho o dentinho foi uma promessa hein velho é porque eu acho que tem tanto fator o futebol não é apenas qualidade técnica né sim vai do cara aproveitar a oportunidade tem a questão de estar no lugar certo na hora certa tem a questão do comprometimento das escolhas igual você falou o cara escolhe uma renúncia de repente o cara escolhe ir pra um lugar onde ele vai jogar menos vai ter menos minutagem isso vai fazer com que ele desenvolva menos daqui a pouco ele perde o time mas aí é empresário parça não mas as vezes ele faz a escolha errada assim as vezes ele tem dois lugares pra ir o time A e o time B e aí ele escolhe o time B e de repente nesse time dá tudo errado as vezes tem a lesão que é um negócio que o cara não controla que complica né então o que a gente mais vê cara é que você fala assim mano eu não acredito que esse cara não virou é quando é por lesão que não vingou por lesão dá pra entender agora quando é cabeça dura você fala que é uma pena né velho tem também os caras que não dão certo esse cara aí cabeça dele é fraca baladeiro acha que tá vivendo no ano 2000 existe também os caras viveram lá atrás ele vai viver agora né velho existe isso também cara caramba Gui é muito comum você ver o cara que fala assim meu esse cara arrebenta ou é muito comum também ver um cara jogando divisões menores que não atingiu você fala meu esse cara aqui tinha que estar jogando nível A o cara tá na série C na série D que não consegue romper essa barreira cara caramba velho é uma triste realidade do futebol né exato bom essa foi a pergunta do Silvio o Júlio Gonzaga pergunta Guilherme qual a sua maior inspiração no futebol vou fazer a pergunta direito vou ler direito o seu arroba também Júlio Gonzaga Gagguidi se fosse pegadinha você ia ver hein o Gagguidi não é você conhece ele? conheço trabalhei com ele também sério tá cheio de ex-parceiros aqui parceiro tem que sempre fortalecer né um fortalece o outro Guilherme qual a sua maior inspiração no futebol um abraço pra você o Gagguidi cara eu falo pra você assim nunca tive assim puta eu quero ser um treinador igual o fulano assim nunca tive isso mas existe várias pessoas que eu que eu admiro assim falo puta se eu tivesse algumas coisas desse cara então pelo Brasil o Tite é um cara que fala assim puta meu muita gente critica e tal mas porra a carreira que ele fez assim e a questão do trabalho do trabalho dele assim eu acho que é um cara que é muito bom assim fora a gente tem muita referência né você vê o time do Guardiola jogar você fala assim meu será que um dia eu consigo fazer um décimo porque o time dele joga você fala mano os caras jogam por música assim eu gosto bastante do Klopp também Klopp que deixou o Manchester United recentemente eu acho eu acho ele os times dele muito agressivo assim então eu nunca tive assim eu nunca tive nem quando eu jogava assim se admira várias pessoas falam assim puta o Ronaldo Fenômeno é demais e tal mas nunca teve alguém que falava assim puta eu eu admiro 100% essa pessoa e eu quero ser igual a ela mas existe várias pessoas que eu falo puta vamos dar um nome vai vamos dar um nome no Brasil vamos dar um nome no Brasil vamos dar um nome estrangeiro vamos lá no Brasil no Brasil o cara que eu mais me identifico é o Tite ok o Tite porque foi isso o professorzinho na CBF ele deu aula pra você na CBF ou não não deu aula a gente tava a gente tava cursando junto só que ele tava numa turma mais avançada então a gente encontrava ali pelos corredores não fiz a aula com ele mas ele tava fazendo a licença ele tava acabando a dele e a gente tava ali meio que no mesmo ambiente cara deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça aqui que eu acho importante a gente já tá caminhando a nossa entrevista pro final só pra você ficar ciente mas quando você foi fazer o curso da CBF o Caio me chamou alô Caião tô contando essa história aqui hein cara é e ele é um dos caras cara que mais te admira na vida eu tô falando sério é irmão né não é porque é irmão só mano quando ele fala de você ele foi falar que você foi fazer o curso na CBF é um curso caro sabe e mano vamos lá se eu tiver que ajudar ele ele vai porque a gente bota a mão fé nele e o olho dele encheu de lágrimas você sabia dessa história ou não ele me ligou ele falou cara meu irmão tá indo pra CBF só que ele é cabeçudo que não sei o que lá ele tem que ir fazer que ele não quer fazer porque o curso tá caro que não sei o que lá não mas a gente vai fazer eu falei mano mas o Juninho Paulista tá lá ele é filho do Juninho Paulista aí ele falou meu irmão não vai me falar mas mano meu irmão vai fazer o curso porque eu aposto muito no meu irmão porque meu irmão é isso não sei o que eu achei legal cara ele ter me ligado pra falar isso Caião você lembra disso mano ó aqui pra você um beijo pra você e é uma história legal de contar porque ele te apoia muito cara todas as conversas que eu tive com o Caio parece que ele tá aqui sabe aquele bagulho assim ó do irmão protetor você sente isso mano sinto assim minha família toda assim né tanto meu pai minha mãe meus irmãos eles são muito fãs cara às vezes até falo com eles assim ó vou postar alguém postou mas não fica comentando não tem meu sobrenome fica chato a pessoa fala assim tá comentando porque é mãe vai lá e vê eu brigo assim no bom sentido com eles mas eles são cara muito incentivadores eles são muito fãs e eles me ajudam muito porque o profissão do treinador não é uma profissão que qualquer pessoa vai conseguir seguir você vai precisar de muita base familiar muita ajuda de tempo e muitas vezes ajuda financeira porque muitas vezes o curso custa muito mais do que você ganha então você tem que ter um amparo familiar ali né e os quatro eles me ajudam demais então agradeço muito um beijo pra vocês amo vocês que legal cara é porque assim é uma profissão que demora né cara pra você estourar pra você vingar de verdade e tal e a galera acho que treinador de futebol tá avisando lá o lucro de um time grande é no palmeiras não sei quantos mil não sei quantos mil cara mas a gente chega lá tem tanta coisa pra passar se você não tem o apoio da família é isso cadê minha esposa a gente ia pro sítio e a gente ficava lá no sítio jogando truco e toda vez que a gente falava do Gui o que a irmã dele falava ela é um ciumentinha né velho mano ela é muito ciumenta manda um beijo pra ela agora um beijo Mário te amo cara vou te falar ela é muito ciumenta cara minha família é toda assim e o Gui como é que tá ai não Gui não sei o que lá então você que é pretendente o homem tá solteiro tá antes de passar por ele tem que passar pela Mari que incrível cara o que mais Gui bom a gente conversou sobre tudo mano tem alguma coisa que a gente deixou de falar ou não cara acho que não acho que eu até não sei resumir as coisas você faz uma pergunta eu já conto três histórias antes você pergunta do Sessão Pai eu vou puxar lá um ano antes mas eu sou assim acho que que deu pra falar de tudo foi bem legal a resenha ah deixa eu falar dos seus planos futuros quais são os seus planos não de imediato seu plano a longo prazo cara é assim é até meio clichê né todo mundo que trabalha na sua área vai sempre visar o topo né e o que é o topo pra quem trabalha com futebol é estar um dia sei lá na seleção brasileira né mas eu penso assim em conseguir ser um treinador de alto nível claro pô seleção tudo fora do país tudo isso são coisas que pô quem não quer né mas eu eu foco em em conseguir chegar em ser um treinador de alto nível e pra mim treinador de alto nível um cara consegue trabalhar na série B na série A do campeonato brasileiro então se um dia eu conseguir ser o treinador das equipes desse nível assim eu vou falar puta conseguir atingir uma boa parte do meu sonho assim e cara pô se atingir seleção se atingir coisa assim que você pensar quantos treinadores de seleção já teve na história quantos treinadores existiram desde que começou o futebol e quantos chegaram na seleção é uma proporção muito pequena né mas a gente trabalha pra chegar lá porque se a gente errar lá nós vamos chegar em algum lugar perto mas eu escutei uma coisa essa semana que foi assim me fala o tamanho do seu sonho que eu te falo o tamanho da sua fé é se você tem fé meu irmão o mesmo trabalho que você tem de pensar e sonhar pequeno você tem de pensar e sonhar alto você vai gastar o mesmo neurônio então por que que você não sonha alto exato você entendeu e quando você idealiza um negócio muito difícil eu acredito que se você não conseguir chegar lá você vai chegar uma coisa boa perto você chega você chega as coisas conspiram a todos que acreditam em Jesus em Deus sabe o negócio sempre vai Gui eu quero finalizar cara falando assim que eu tenho o máximo respeito por você cara a gente tá tá aí há muito tempo sem se ver mas a gente nunca deixou de se gostar irmão tem o máximo carinho o máximo respeito pela pessoa que você é o ser humano que você é você é o cara carinhosão cara o cara do bem que trata todos os seus amigos sabe de uma forma genuína e eu acho que você herdou isso de família porque você tem uma família linda a gente apaixonado pela sua família cara de verdade e eu e minha esposa a gente fica até meio eu fico eu fico mais eu sou meio sentimental né Luciano eu sou totalmente sentimental quando eu vejo uma festinha e eu não fui convidado eu fico bravo aí falo não mano é que só tinha família por causa do covid eu fico emburrado mas eu respeito mas tudo bem e foi um prazer mano isso aqui é um canal de comunicação eu acho que esse podcast quando quando você tiver estouradaço lá em nome de Jesus você vai estourar eu acho que eles vão fazer um corte sabe disso que você acabou de falar agora tipo ah eu queria estar num time tal e você numa seleção vamos pegar tipo sabe que o Instagram vai estar fazendo isso ainda? o que será que vai ser nessa época acho que o Instagram já vai estar fora de moda já se fosse hoje o Instagram ia cortar assim ia ter você falando é isso que você quer hoje que você pergunte pro seu futuro e seu atual momento você dando entrevista numa coletiva num Palmeiras num Corinthians num São Paulo da Vida e depois numa seleção brasileira sabe tipo aqueles vídeos motivacionais sei 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 sonha alto olha lá ele tava no podcast há anos atrás o cara tá aqui então é isso mano sucesso pra você na sua carreira você pode contar com a gente aqui se você quiser fazer um summer day um dia de gravação lá os meninos estão disponíveis estão disponíveis se você precisar de uma agência de publicidade tem a Sun House aí se você precisar de produtor eu tenho dois leva um pelo amor de Deus é difícil ter dois por favor se precisar de conselho eu tenho minha esposa aqui se você precisar de alguém pra te encher o saco você tem um Paulinho ali que é o mais velho pra te encher o saco é isso meu irmão ó Deus te abençoe falamos sobre tudo mesmo? falamos acho que não faltou nada não conheço o time do coração esse aí não pode né porque do mesmo jeito que os caras vão fazer a montagem do meu sonho vai fazer do time também se algum dia eu trabalhar eu o Ivan Moré falou e se perrou né um grande beijo se você assistiu esse podcast até aqui deixa seu like se inscreva nesse canal deixa seus comentários vocês são incríveis e ó um grande beijo e até a próxima valeu tamo junto i hear you i hear you Obrigado.